o rapaz rapaga galera já peço aí deixa o like né já de cara a meta aqui é 35 likes por vídeo né e vão tentar chegar aí sem visualizações 35 likes por vídeo tô pegando leve né então vamos meter o like aí galera sem dó mete o like pode dar que nós não acha ruim não é contanto você deve botando o like claro então já deixa o like aí vamos dar uma força para o canal estamos tentando bater a meta de mil inscritos no canal até 31 de agosto deste ano aqui se isso acontecer é vocês ganham uma aula de wikof bem completa uma aula de três horas aí para trinchar tudo que for possível de trinchar wikof é claro né tudo não é muita coisa mas assim pelo menos o principal né para você usar o wikof e aí de repente dá até para você usar para hold não apenas para 3 mas o wikof tem umas coisas interessantes até para hold quem quiser rodar tal e tem os mandamentos bacanas né mas muito mais claro voltado para o trade claro e além de wikof você também se a gente chegar até 30 até mil inscritos anos até 31 de julho mês 7 de 2020 é você ganha uma aula de perception né que eu vou passar aí que é muito bacana não vai ser uma aula muito aprofundada tá mas é mais uma técnica que eu uso tá uso muito no grupo de sinais e tá dando muito certo falando em grupo de sinais aqui embaixo na descrição é tá aqui o o o o roteiro né que você vai seguir para fazer parte do nosso grupo de sinais caso interesse por 30 reais por mês que fortuna né 30 reais por mês e olha não por nada mas hoje a gente passou uma série de short que a galera que entrou fala cara teve um lá que entrou o fabiano né falou cara eu paguei 10 meses de grupo de sinais ele se confundiu falou não 10 meses não tô mentindo 10 meses seria se fosse 30 dólares o grupo de sinais não é né o grupo de sinais está 30 reais então se imagina pagou 50 meses né o preço que o dólar tá agora pagou 50 meses de grupo de sinal então pô em apenas um três de uma operação tá daniel mas eu não tenho muito dinheiro para investir cara eu tenho mil reais em bitcoin dá para tirar uma grana isso daí você pode fazer sem dar também né mas enfim com certeza você vai conseguir com certeza tirar porque eu já falei aqui teve casos que eu comprei por exemplo eu fiz trade com ethereum porque porque filho não tá custando 200 dólares uma média aqui né e 200 dólares o ethereum tá aproximadamente mil reais uma unidade de ethereum 1.000, 1.100 por aí vai e apenas comprando uma unidade de ethereum trade dando uma unidade de ethereum a gente conseguiu tirar 5 dólares 10 dólares ou seja dá para pagar tranquilamente um único trade se der tudo certo em um único trade ou dois trades que sejam 3 trades você paga 3 pratos de trigo para 3 trades de trigo para 3 trades olha só dá um trava-língua legal enfim é com apenas dois ou três trades você consegue sem dúvida alguma pagar o grupo de sinais tranquilamente o que vier depois disso é lucro beleza mas a gente tem bot dá para você aderir ao bot o bot ele funciona praticamente só com longs isso a gente tem que parar um tempo a conversar conversar com o resto da equipe lá sobre usar o bot que o michel criou para o futures né mercado de futures mas isso é algo que a gente ainda tem que conversar e tem conversar outras coisas com ele pessoal também na correria ultimamente né então tá complicado e é isso aí tá vamos cair para dentro então vou começar lendo o comentário agora né então só uma coisa para avisar você já de cara se o vídeo tá longo eu não tenho tempo de ficar vendo tudo não tenho paciência e sei o que não cara tem aqui embaixo primeiro comentário a linha de tempo das análises gráficas análise técnica que basta você clicar ali um minuto bonitinho ele pula exatamente para análise que te interessa tá se não muito interessa se ficar vendo ou ler comentário falar abobrinha aqui beleza já vai logo para análise que que te importa aí e nem perder tempo com isso aí fechou é domingão cara domingão à noite agora são 11 e 10 da noite eu vou tentar acabar meio rápido esse vídeo cara porque meu depois para subir isso daqui é uma vida aí eu preciso dormir cedo né que amanhã é segundona segundona braba e agora a gente não vai ter mais feriado não vai ser tudo uma paulada só então vamos lá é só mudar aqui linha de tempo então nós estamos com 4 minutos e 50 vamos então ler os comentários aqui da galera vou respondendo rapidão aqui beleza eu vou ler poucos comentários tá galera não vou ficar lendo muito não tá então vamos lá não peraí comecei errado aqui vamos pegar daí lá de trás rodolfo grilo vem chama banheira de lipton você vem mergulhar comigo dani melhor não rodolfo melhor não sou comprometido sou comprometido e como a mulher diga-se né eu sou hétero a não ser que você seja sei lá cara de repente a maria alexandre de repente se a maria alexandre está disfarçado de rodolfo grilo não sei aí não é até topa né aí você pode mergulhar com tudo aí você pode até encher a banheira com nutella que eu vou até imitar foca que nem o o retardado mental lá do que tem né não vou nem citar nome aqui mesmo retardado mental o cara estraga a comida a gente estraga nutella pra caramba pra fazer graça pra ficar imitando uma foca né menor do dump quando você faz o drink dá mais sorte cara eu tô sem drink hoje velho que eu tô meio na coeriria que nem o escão trouxe comprei um monte de black label cara outro dia velho também promoção sem pila garrafa tá sem drink mas deu um dump né tá dando dump agora deu um dump legal hoje né vamos ver aqui felipe franca danielzão rapaz cara minha pergunta foge do vídeo tu acha que o balanço das aéreas das empresas aéreas né azul gol é com é com os daqui 45 50 pode os presos aos patamares da onda c cara na boa eu acho que pode eu acho que pode felipe eu acho assim ele pode tá depois você até respondeu que eu preciso falar com você cara você respondeu acabei nem enfim aí tá falando no final abre o olho com os aéreas aqui mais ou menos 40 e poucos dias pode ser 40 e poucos pode ser mais enfim eu tô aqui meio esperto mas o que pode derrubar o preço das aéreas mas não é necessariamente o balanço cara o que foi com certeza negativo pra caramba né em época em tempos de aí de pandemia com certeza uma coisa que foi totalmente prejudicial porque o que mais afetou sem dúvida alguma é o setor de turismo óbvio né e com certeza isso daí vai afetar negativamente mas pra mim cara essa onda c ela vem porque ela tem que vir ô felipe ela vem porque tem que vir velho a gente já tá na a gente já tá acabando mundo a ver na verdade pra mim já acabou essa onda beta eu vou falar até no vídeo de hoje a gente já tá em uma onda c tendência agora é cair tá eu entendo que a tendência seja cair não acho que a gente vá melhorar muito não e poxa a onda c tá aí cara tá logo aí eu imagino ninguém pediu análise né de ação da bolsa hoje cara eu também nem vou fazer sobrar um tempo no final do vídeo que de repente eu faço uma outra tá mas é isso eu acredito que tudo vai entrar numa onda c e isso inclui até as aéreas cara e com certeza cara minha estratégia principal vai ser o que ficar de olho nas aéreas tá quando as aéreas tiverem ali como eu já disse a 2, 3 reais cara conforme for se não tiver aí sim vale a pena também a gente fazer a tal da análise fundamentalista né porque se os fundamentos da empresa foram prejudicados demais cara nessa queda nessa crise gigantesca as empresas podem ir à falência então não adianta nada você encher o carrinho de ação de azul de gold cara eu tô com essa blusa gigante aqui porque tá frio pra caramba aqui se não tem ideia e com certeza a gente tende a eu penso sinceramente se os fundamentos estiverem legais assim eu penso tranquilamente em comprar um monte de ação da azul da da gol por aí vai tá não apenas das aéreas mas também de repente guardar ou enfim a gente vê né como é que vai ser mas isso eu acho que não pra daqui 45 dias como você disse eu acho que isso daí vai ser daqui tipo 100 dias cara vai longe eu acho que até o fim do ano o negócio vai cair pra caramba entendeu vai lá pro natal aí mais ou menos pra próximo do natal pra começar a subir cara que até lá o bicho vai pegar velho rodolfo grilo vou deixar esse teu wikof molhadinho de lipton a gente tá falando do wikof não foi não bicho deixa o wikof no caixote no range né porque o wikof é feito principalmente pra analisar os ranges as consolidações da vida né em especial isso daí as consolidações você verificar se é uma acumulação distribuição e aí você toma sua iniciativa luzardo leal acompanho quietinho há meses trabalho muito bom o formato está legal também avante rapaz ele tá falando do formato que não é desse vídeo esse vídeo aqui vai ser o vídeo tradicional aí que eu tô fazendo uma vez por semana só tá a maioria dos vídeos nossos aqui estão durando no máximo 20 minutos tá vou tentar até baixar pra 15 tá tenta baixar pra 15 minutos aí e vamos ver o que vai dar mas nem que pra isso tenha que sacrificar um pouquinho a análise de sentimento fazer uma análise mais batida de sentimento mula perneta olha os apelidos dos caras mun é não, mas deve ser uma vaca perneta né mun no caso brincando mun de lua né to the moon referente ao bitcoin cara não o bitcoin vai pra lua vai ainda eu acredito até que vá mas não então já ele tá em uma queda agora ele tem muito provavelmente um suporte lá pra região dos 9 mil mas enfim a gente chega lá Beatriz Couto volte a analisar o S&P e o dólar eu analisei durante a semana Beatriz é mas vou analisar hoje também e uma vez por semana a gente vai analisar pessoal todo dia não dá cara que se não tá me tomando muito tempo e você não tem noção que eu consegui produzir mesmo pra mim o meu pessoal mesmo até tô em outro projeto aí profissional mas não tem nada a ver com trade tá e vou precisar de mais tempo livre também então cara na boa enfim é eu vou analisar uma vez por semana dólar B3 B3 eu analiso todo dia também junto com o bitcoin mas o dólar S&P mais o euro mesmo analisar uma vez por semana mas vai ser preferencialmente as sextas de madrugada assim tá porque é um horário que eu tô mais de boa eu consigo tranquilamente vir bater um papo gravar vídeo aqui dando risada falando besteira sábado é um dia que eu posso acordar bem mais tarde né então pra mim é sossegado bom será que o dólar volta às máximas se a B3 despencar ou deve ficar nesse valor Beatriz conforme eu mostrei cara e já até vinha mostrando há um certo tempo o dólar poder chegar perto dos 7 reais é algo que eu venho falando desde 2018 tá isso ainda é mentira tem vídeo específico meu aqui tá procura um vídeo meu de 4 de julho de 2018 eu falo justamente sobre o dólar qualquer vídeo que eu fiz tem vídeo meu de forex que eu fazia pro final de 2018 mais ou menos que eu analisava a possibilidade do dólar chegar final meados de 2019 eu também fiz vídeo de forex falando a possibilidade do dólar chegar a 7 reais mais ou menos então é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo agora a questão é a seguinte ele caiu caiu pra 4,70 aproximadamente porque ele tava numa onda 4 de Elliot que eu falei justamente a região que eu falei que seria uma Bison e você vai ver no vídeo de hoje que eu vou mostrar também justamente essa região foi a região que o dólar veio pegar pra depois subir então sim o que eu tô vendo é o seguinte é B3 caindo e o dólar subindo a gente tá em uma onda C da B3 e uma onda 5 do dólar eles são praticamente compatíveis quando o dólar sobe a B3 cai então é uma coisa tanto quanto compatível eles são inversamente proporcionais do dólar e a B3 então a gente vê isso acontecer B3 cai dólar sobe e vice-versa e é o que tá acontecendo como a gente vê falses 2020 vem falses 2020 vem falses de Rodolfo Grillo a gente sabe o que? comentários sérios comentários ceniz e másculos acima de tudo então vamos que vamos falses 2020 ô meu rei você é da terrinha? você é baiano? salvador? coisa do tipo? eu digo pelas gírias que você fala meu rei e tal bacana legal abraço pra turma aí da Bahia nunca fui pra Bahia já fui pra vários lugares do Nordeste lá do Sul mas Bahia eu nunca fui enfim lugar que eu vivo que eu vou pro Paraguai comprar Moamba eu sou mambeiro mesmo inclusive essa camisa eu trouxe de lá do Paraguai de Cidade do Leste então eu vou lá pra Cidade do Leste eu vou Foz do Iguaçu Paraná passo aquela região Cascavel Maringá Londrina tudo mais Bandeirantes Bandeirantes é a cidade? é né eu sei que tem Universidade de Bandeirantes mas não sei se é cidade mas é uma cidade passo por lá também ô meu rei estou viajando a serviço mas quando voltar quero matar a saudade de você gatão sai fora agora vem a coisa bacana boa viagem pra você aliás que dê tudo certo não sei qual é o propósito mas viagem é época de covid pelo amor de Deus trash tomara que dê tudo certo falando nisso sonhei com sua pessoa que você estava dormindo na cama ao meu lado sai fora a não ser que você seja a Maria Alexandre a Cida Marques sei lá eu sou dos anos 90 então você pega as playmates dessa época as capas da playboy dessa época Ellen Roche pra ser um pouco mais atual né por aí vai seria se for uma dessa tudo bem a gente tá dormindo do lado meu Deus do céu você rolou muito a noite eu não conseguia dormir espero que você tenha ficado acordado mas sem fazer nada muito sério né pelo amor de Deus ele pergunta você gosta de uma rolada noturna não cara eu geralmente eu durmo bem quieto eu durmo travado assim na cama ficou assim eu durmo realmente bem inerte né durmo bastante inerte então não curto não curto não curto uma rolada noturna não de repente dar uma rolada noturna pode ser mas no sentido da sua da sua questão aqui se eu curto uma rolada noturna não mas é uma pergunta pra você que eu acabei de falar do negócio profissional um deles né um deles eu tô pensando em começar a vender ralo é verdade ralo sabe esses ralo que escorrem vai pro esgoto sei lá um cômodo escorre pelo ralo vai pro esgoto essas coisas aí tô pensando em vender ralo só que aqui em casa o espaço é pequeno e tô pensando até pelo visto você é da Bahia tô pensando em ir pra Bahia né ouvi dizer que você tem um quintal meio extenso meio grande um quintal meio largo aí e tal aí eu queria saber se de repente eu posso fazer minha apresentação apresentação do meu produto dos ralos que é ir pra Bahia gostaria de saber ô Faustes se eu posso expor ralo nos fundos nos seus fundos você me autorizar aí por favor tô querendo vender ralo gostaria de saber se eu posso expor ralo aí nos seus fundos aí você me autorizar agradeço muito tá amor de Deus Flávio Antonelli analise o dólar vai começar vou analisar vou analisar pronto você vai começar a subir vai vai começar a subir acredito eu vamos ver o que tem mais aqui Felipe falou da KNC e USD deixa eu ver se eu anotei aqui KNC eu não sei porque eu falo KCN KNC eu bebo mesmo não é possível é isso que eu nem bebi hoje hoje eu tô senil tô de boa tomei uma cervejinha no almoço só mas suave a gente vai ver Felipe vai ver a KNC com certeza Mangueira Negra olha só Mangueira Mangueira havia pedido pra volta da trilha sonora aqui do vídeo né em vídeos curtos vai rolar tá porque vídeo de 15 minutos beleza o problema é vídeo desse que dura uma ou duas horas não tem nem como né cara eu não posso botar a música de fundo porque vai ficar duas horas mesmo a música qualquer um vai cometer suicídio né é capaz de ser preso por indução em suicídio ainda então pelo amor de deus Mangueira Negra falou pra falar da Ripple cara mas par com o que Ripple com dólar vamos fazer o seguinte galera a próxima vez vocês sempre peçam a paridade que vocês querem que eu analise porque eu por padrão vou analisar o par com dólar tá mas se quiser com par com bitcoin pede aí também depois e boa Rodolfo Grillo entendeu você tem que cuidar mais quando fala sobre compra ou sobre venda a maioria das vezes você confunde e troca as bolas ainda bem que você destroca eu achei que você fosse botar e toca as bolas né sai fora beijos te amo rapaz eu também te amo mas dispenso os beijos aí tá Rodolfo cara de fato eu tô confundindo não é a maioria das vezes não para de ser pessimista a maioria das vezes uma obra mas de fato eu tô confundindo sim tô confundindo não sei porque eu tenho essa ideia que aqui é sobre venda porque eu entendo que é hora de vender tá não que seja não que seja não é porque ele tá sobre comprado que é então vamos vender mas como eu fico muito com essa coisa da venda fixa tá e agora que eu comecei a usar esse índice por essa relativa que ele dá uma barra vermelha quando ele recomenda vender que é o que normalmente acontece quando tá sobre comprado então eu vejo a barra vermelha e já falo pô sobre venda eu confundo é sobre compra não é sobre venda não mas de fato eu confundo só que assim as pessoas sabem né cara pelo amor de deus quando o índice de força relativa ele tá acima de 70 pontos tá ele tá meio que arriscado pra comprar então talvez seja mais prudente abrir uma venda do que uma compra nessa região não que é interessante você fazer isso mas evita a todo custo de uma compra com índice de força relativa sobre comprado tá e se tá sobre vendido no caso ou seja bem lá abaixo geralmente ele bate aquela barra verde assim que indica a compra né então aí acaba confundindo só que as pessoas sabem tá abaixo dos 30 pontos no IFR cara é mais recomendado abrir uma operação de compra que uma operação de venda não por nada mas eu ganhei aí aproximadamente em 5 ou 4 meses não lembro exatamente mas uns 20% fazer um position bem maroto aí na bolsa simplesmente pra nós a compra e venda cara nem olhei outro indicador não só vi lá compra, venda sobre compra, sobre venda comprei na sobre venda vendi na sobre compra tá podia dar errado com certeza mas enfim é isso aí é eu vou tentar me policiar quanto a isso tá errar também pelo amor de deus né pessoal vocês sabem que acontece acontece Beatriz Couto de novo show tomara que suba mesmo dólar você faz hold de alguma moeda ou só trade mesmo Beatriz eu tinha uma época que eu tava cansado assim de trade eu comecei a achar trade coisa de louco não que não seja porque é né então parei de fazer trade comecei a fazer uns hold aí mais besta possível né e o resultado é que até hoje eu tô com preso gigante que eu não vou falar valor aqui tô preso em muita criptomoeda aí que sabe-se lá quando se vai acontecer de voltar né pro all time height não que eu comprei eu comprei até aqui relativamente longe do all time height mas enfim se vai valer custar 70% do que já foi o all time height dela tá eu não sei mesa questão então assim eu acho besteira sinceramente fazer hold até porque essas táticas que eu já disse pra que você vai fazer hold se você consegue fazer um trade um position que seja muito mais consciente como assim pô pra que você vai comprar ah vão comprar do nada você pega vai comprando vai comprando não cara pega compra quando ele tiver na sobrevenda e vende quando ele tiver na sobrecompra eu acho muito mais plausível por mais que seja bem arriscado também você usar o índice de força relativa pra apenas o índice de força relativa no caso pra tomar essas decisões eu acho que é um tanto quanto imprudente talvez até irresponsável mas é muito menos irresponsável do que você simplesmente ir lá e comprar e segurar e falar que se dane né então eu não gosto de hold eu não faço hold mais tá não faço é só trade mesmo ultimamente você quer fazer hold não é lá uma maravilha tá até porque a chance de valorização às vezes são até menores mas pega a hold da ação da bolsa ação preferencial porque ela gera dividendos pelo menos você quer fazer hold eu acho muito mais prático você fazer ações da bolsa que geram dividendos porém até o negócio né a gente não vê nenhuma ação da bolsa que custa um dólar e de repente pode chegar a 300 dólares como tem muita criptomoeda que acaba acontecendo isso daí mas a questão é a seguinte acabava acontecendo eu não sei não se a gente vai ter um novo uma bull run tão forte como a gente teve em 2017 eu acho que isso daí essa coisa de tomara eu sério mesmo tomara que eu esteja enganado quero muito estar enganado contra isso mas eu acho que essa coisa de pessoas que ficaram milionárias da noite também podia ser moda dizer claro mas os novos yups né essa coisa de galera que ficou milionária da noite pro dia investindo mil reais que nem o camarada da austrália comprou mil dólares não mil reais mas mil dólares em ethereum e o cara ficou milionário eu acho que esse tipo de coisa a gente não vai ver tão fácil mais no mercado de cripto infelizmente mas por isso que eu falo o holding eu não sei até que ponto compensa não mas vai que vai que zulmira rapaz veja essas altcoins no par bitcoin nano bitcoin gold bitcoin sv litecoin alguma com chance subir muito a gente vai ver vou tá no vídeo de hoje tá na pauta de hoje renato moncal ah o renato renato mora aqui perto de mim cidade vizinha aqui show tá no grupo de sinais também tomara que esteja se dando bem show muito muita dica boa pra fazer as análises valeu renato abraço nat marx oi se der cvc btc one chain btc eu anotei a cvc btc mas não anotei o one chain btc one btc pronto tá aqui na linha do tempo nova não tinha notado a gente vê bárbara aters aters ou ather enfim analise euro sim a gente analisa o euro no parque um real basicamente é meio tradição do vídeo a gente analisa o dólar depois o euro aqui o pessoal pede pra Lipton me patrocinar agradeço muito aqui no vídeo cara eu fiz o vídeo de long position o que que seria uma long position uma short position eu comecei é a intenção minha tá isso daí é um projeto pro canal também é a intenção minha começar uma série de vídeos assim simples tá simples não uma análise gráfica pura mas ensinando básico vídeos básicos pra quem tá aprendendo porque cara às vezes chega um cara perdido aqui vê eu falando de wikoff o cara pô mas que esse cara tá louco o que que esse maluco tá falando de wikoff né então vamos eu pensei comigo não vamos ensinar o beabá pra galera então ó aqui a gente vai abrir um short pô como assim abrir short vai pegar um nesse frio abrir short não então é eu ensinei o que é uma short position como é que faz como é que não vai como é que funciona qual a lógica por trás da short position né qual a lógica de você lucrar apostando na desvalorização de um de um ativo de um índice qualquer coisa que seja de uma commodity né e eu fiz esse vídeo só que é um vídeo que cara eu tava eu cortei o cabelo acho que na sexta eu cortei o cabelo né eu tava completamente cabeludo cara por causa dessa porca dessa quarentena que eu não ia na porca ali do barbeiro mas nem a pau né tava com medo com medo mas sabe é complicado você vai lá cortar o cabelo pega um uma gripezinha tá ok pegou a gripezeia e aí então eu falei ah cara eu não vou cortar o cabelo não deixa quieto né eu fiquei enrolando pra cortar o cabelo tava com receio tava com receio fiquei uns 4 meses acho que sem cortar o cabelo começou uns mullets involuntários aqui enrolando uma bagunça uma zona na minha cabeça eu fiquei pé da vida né e naquele vídeo eu vim gravar que eu tinha acabado de lavar o cabelo cara eu sei queimar pra caramba ainda pô e aí o Fossil 2020 veio meio de sacanagem né parabéns pelo vídeo esse cabelo com essa franja tá muito gato eu imagino imagino que tivesse gato franja eu sempre deixei franja eu tenho o costume de deixar franja meio por conta dos Beatles eu gosto muito de Beatles ótimo rapaz gostei da música a música do vídeo pode manter legal todo mundo falando da música Roberto Amorim ficou bom a música de fundo valeu tamo junto torcer pro subir Bitcoin que eu fiz uma compra errada aí que tá Roberto depende o quanto você pode esperar espero que você não esteja alavancado com o Liquid Price porque eu acho que o Bitcoin agora tem a tendência que ele cair um pouquinho também já começou a cair talvez suba mais um pouco mas se subir mais um pouco é pra cair mais depois então sinto muito de repente aproveita porque nessa subida pode ser que dê uma oportunidade de você pular fora no mercado ou pelo menos calibrar um stop melhor e evitar tomar uma palada no mercado Rodolfo Grilo este é meu Dani eu sou seu Dani se você for amar Alexandre ou Arlen Roche ou sei lá qualquer outra loira peituda por aí peituda bunduda ou morena também nós gostamos de todas as as cores muito bonito o corte de cabelo Daniel parabéns pelo corte imagino você deve ter gostado muito isso ele falou do vídeo do long short show Daniel a volta da música de fundo pois é é mangueira negra olha os apes do cara mangueira negra espero que eu seja por causa do kid a volta da música de fundo pois é eu vou trocar a música eventualmente mas é bacana eu gosto porque assim a música de fundo as vezes passa moto acelerando rapaz a música ela dá uma cortada então é legal e o Rafael Magalhães muito boa análise diferenciada valeu rapaz poderia analisar link abraços cara eu entendo que você queira que eu analise a link no par com o dólar porque você não especificou quando é assim galera tenta especificar porque senão eu vou analisar para o par com o dólar para mim analisar link eu entendo que eu par com o dólar não par com o bitcoin se quiser comprar com o bitcoin pede aí que na próxima oportunidade a gente aparece aqui e e tenta a tenta analisar tá na medida do possível então é isso acabou a leitura de comentários eu vou agora fazer o que falar do grupo VIP claro fazer jabá aqui a partir dos 30 minutos e 10 segundos a gente vai falar do grupo VIP eu vou não fazer um jabá mostrar os resultados que a gente teve que vai ser coisa rápida eu prometo então vamos lá para a cena interna voltar para cá agora e tá aqui tá aqui nosso grupo VIP se você não está fazendo parte deles você está perdendo dinheiro falando sério você está perdendo dinheiro mesmo porque não é por nada olha o mês de maio como a gente saiu a gente passou 29 sinais que foram finalizados até 31 de maio no caso desses 29 a gente acertou 24 tomamos 5 stop loss faz parte do jogo um total de acerto de 82,75 86% cara foi a melhor taxa de acerto que a gente teve acho que desde o começo desse grupo né então está muito bom o mês de maio foi excelente para a gente tá certo nosso lucro isso aqui eu não estou alavancando é lucro sem alavancagem alavancagem é operação em spot gráfico spot da Binance tá nós tivemos cerca de 197% de lucro tá 197,64 coisa do tipo tá isso de lucro tomamos um prejuízo de 26% coisa do tipo lucro líquido 171,34% Daniel quer dizer então que se eu colocar mil reais você vai me devolver 2720 não não é isso aí porque eu vou explicar para você citando aqui exemplos olha aqui por exemplo nós tivemos aqui um long em bitcoin no dia que começou dia 25 e terminou dia 28 do 5 este long tinha 7 targets todos os 7 targets foram alcançados porém por uma questão lógica a gente sai com boa parte dos do quando a gente boa parte do capital investido no trade a gente sai no alvo 1 então quando ele pega no alvo 1 por exemplo eu particularmente saio com 40 50% ultimamente eu estou saindo com 50% do meu do meu capital investido nesse trade eu saio já no lucro 1 que deu 0,79 aí você é claro você vai ter que descontar a taxa de corretagem e tudo mais mas é coisa mínima taxa de corretagem na Binance você vai pagar nem para entrar isso aí você vai pagar o que? 0,4% nem isso então numa brincadeira dessa a gente tira 0,39% pô mas é pouco isso daqui é uma poupança é um mês aqui a gente um único trade a gente tirou isso aí 0,39% e depois a gente ainda conseguiu pegar lucro do alvo 2 alvo 3 4 5 6 e 7 porém é óbvio que você não vai segurar 100% do capital desse trade você não vai segurar até o último alvo porque se você fizer isso daí você vai assumir um risco gigantesco entendeu porque muitas vezes ele vem pega o alvo 1 você não sai pega o alvo 2 você não sai pega o alvo 3 você não sai ele pega e volta tudo e pega seu stop aí você toma stop e pronto sendo que você podia ter saído com lucro aos poucos você foi estopado então muito provavelmente se eu tivesse segurado eu não segurei até o target 7 mas se eu tivesse segurado eu teria saído daqui sei lá 5% do meu capital eu não deixaria mais que 5% do meu capital num alvo 7 nem a pau então é isso aí por isso que a gente entende que claro não dá para levar a sério que é 171% de lucro líquido mas para evitar cometer a gente tira uma média por sinal entendeu então a gente calcula todos os sinais todos os alvos batidos mas os stops tudo junto tira aqui essa média e dá cerca de 2% por sinal e ainda assim eu tento dividir bem isso aí e coloco 1% por sinal que seja ou 0,5% que seja dividido por 4 por quê? porque dificilmente você vai pegar todos os sinais possíveis dificilmente você vai tirar 2% de todos os sinais que você entrar tem sinal que você vai sair mais cedo tem sinal que você vai deixar por fim tem sinal que você vai acabar errando alguma coisa você não vai entrar com seu capital total de trade coisas do tipo então eu entendo que é o seguinte eu prefiro dividir isso daqui por 4 por exemplo então vamos supor que você entrou nos 29 sinais vezes 0,5% 0,5% 0,125% dá 4,2% vamos supor que você teve um lucro médio de 4% fazendo o trade no mês que está excelente 4% é excelente então não por nada se você tradou um capital aceitável para trade na boa é um capital aceitável 5.000 reais vezes 4% que você tirou aqui 200 reais que você tira num mês fazendo o trade e isso chutando muito baixo porque eu imagino que você vai ter um lucro mais alto do que 4% com certeza então com 5.000 reais que é um capital até que aceitável para trade não é um capital alto não para fazer trade você consegue lucrar 200 reais que é praticamente paga quanto 200 reais paga 6 meses de grupo de sinal então está aí se vale a pena ou não está aí a resposta com 5.000 você consegue se dar muito bem com 1.000 reais você conseguiria se dar bem só que aí é claro que você teria que aumentar um pouco mais a sua mão teria que ter uma taxa de acertar um pouco maior mas você consegue com 1.000 reais você consegue sim eu provei aqui várias vezes no mês passado provei apenas trilhando no ethereum comprando no ethereum cheio vendendo aqui vendendo ali nos demos muito bem com o ethereum então é isso aí vale a pena sim senhor vale a pena sim senhor quem perguntar desculpa matematicamente a gente está provando que vale a pena o grupo de sinais é que eu tenho também a primeira semana de junho ainda não contabilizei esta semana passada vou fazer amanhã mais ou menos eu contabilizo a semana que se encerrou outro sábado dia 13 começou aí dia 7 e terminou dia 13 eu contabilizei a semana de 31 ao dia 6 que a gente teve poucas oportunidades de entrada apenas 4 mas todas as oportunidades deram target então a gente teve uma taxa de acerto de 100% semana passada semana retrasada não tomamos stop loss nenhum e tivemos um lucro líquido de 27% numa média de 2% por sinal botou 5 mil reais aqui conseguiu tirar 4% aí de 5 mil consegue poxa se deu muito bem né vamos ver aqui calculadora 5 mil vezes 4% eu já fiz essa conta né cara burro está de novo é 200 reais mas não é isso que eu quero vamos supor que você tire cara de 2 mil que seja está vendo em uma única semana vezes 4% está aí 80 reais você já paga quase que 3 meses de grupo de sinais então sinceramente só não está se dando bem quem não está seguindo as recomendações do grupo aí eu sinto muito aí realmente não tem o que eu posso fazer beleza mas então grupo de sinais é isso não tomei tanto seu tempo para falar do grupo de sinais vamos agora então para a análise enfim análise do S&P 500 S&P 500 S&P 500 o que é que nós temos aqui nós temos o índice de força relativa já entrou aonde na sobrecompra acertei Rodolfo sobrecompra é que está vendo ele entra na sobrecompra pá aparece essa barra vermelha que indica a venda olha que coisa aí eu falo sobre venda já entramos ele está com força para chegar direto sem respiro para sobrecompra acho que ele vai vir com tudo aqui e depois voltar a subir de repente ou pode ser que agora ele retome a alta mas o mais provável é que ele caia para valer mesmo o que é bom é bom que ele caia de uma vez porque até chegar aqui ele vai desvalorizar até mais ou menos essa região do ponto de controle aqui nos 2798 aí existe sim a chance de ter uma retomada para fazer uma última pernada de alta e eu não duvido nada que ele venha aqui e faça algo do tipo volta a subir e bata mais ou menos na altura que a gente teve a onda 5 que acabou aqui por volta dos 3400 pontos com isso teríamos uma correção em pletima correção da família plana o que é uma correção da família plana é quando nós temos o que só para explicar para você melhor a correção zig zag é a correção assim A B C é uma correção padrão isso daqui que é a mais comum que existe é uma correção zig zag ela fez um zig zag aqui e boa a correção plana normalmente nós temos a onda aqui por exemplo e a onda B ela vem fazer ela vem na mesma altura aqui do topo da onda 5 bate aqui quando isso acontece normalmente a gente prevê que a onda C ela vem novamente até a altura da onda A ela não cai muito mais que isso se cair vai ser pouca coisa mais que isso então existe sim a possibilidade da gente não ter essa correção tão feia assim no S&P 500 o que ocorria em xeque as análises de muita gente e eu me incluo nesse grupo dos que falaram que a boa seria cair 70% você viria aos Estados Unidos perder cerca de 70% do seu capital coisa do tipo e isso vai acontecer se a partir de agora só cair só cair 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 aí sim pode acontecer algo do tipo aí nós podemos realmente vir buscar os 2.030 1.800 1.500 coisa do tipo tá certo olha só aí a gente teria uma desvalorização na economia mundial de 39% a 54% mais ou menos ou de repente 46% de 39% a 54% aí num total mas não sei não mas vamos ver tudo indica que se ele iria cair com força e travar mais ou menos aqui né seja um ponto de controle talvez um pouco mais abaixo disso nós poderíamos vir um pouco mais acima depois e fazer uma corretiva plana que aí a desvalorização pararia realmente na faixa aqui dos 2.200 pontos mais ou menos tá seria uma desvalorização aí aproximadamente uma desvalorização plana desvalorização idêntica de onda A e onda B coisa do tipo certo vamos lá aqui 3.200 3.200 não vamos é no gráfico de uma hora diz que pode subir um pouco mais né de fato pode acontecer de subir um pouco mais se subir um pouco mais aí eu acredito que realmente não é legal porque quando a gente começa uma queda que vai consolidando ou seja ela não cai de uma vez ela fica assim rolando pra cair então ela cai sobe um pouquinho cai sobe um pouquinho cai isso daí é o que? ele busca força pra cair cada vez mais essa que é real e nós vimos aqui esta queda que é não sei não mesmo que suba um pouco mais pra mim isso daqui tá com cara de fractal né cara então nós começamos aqui a primeira fractal da onda C segunda fractal aqui de repente a gente vem uma fractal um pouco maior pra cá assim aí a onda D ela teria que corrigir bastante porque a onda B corrigiu muito pouco né é vamos ver quem sabe algo do tipo assim mas não sei não pelo que eu estou vendo uma hora a tendência é que ele realmente venha corrigir um pouco mais pode ser que ela suba pra testar de repente essa ema de 72 períodos talvez até aqui esse topo que coincide com a ema de 34 períodos perdão em primeiro lugar a gente teria aqui que passar da ema de 34 períodos depois da ema de 72 pode ser que ele faça algo do tipo talvez ganhe força até pra vir aqui né na na ema de 200 períodos 144 coisa do tipo mas muito além disso acho que é difícil ela ver difícil beleza então S&P é isso tem muito mais que falar não Dow Jones vou falar do Dow Jones meio rapidão aqui porque dificilmente vai estar muito diferente do Dow Jones né o Dow Jones indicando venda sobre compra aqui mesma coisa que S&P tendência a cair mesmo teve uma bela desvalorização nos últimos dias mostrou uma leve recuperação mas onda B bateu aqui e não sei não deixa eu só ó a onda B bateu aqui pode ser que ela comece a cair agora que eu acredito que ela venha cair isso daqui me mostra que venha cair isso seria um zig zag né correção zig zag normal só que se ela ganhar força para subir até aqui pode fazer uma correção plana eu acredito que isso não vai acontecer vai parar por aqui mesmo e a tendência é que realmente Dow Jones está uma situação mais feia que o S&P na minha opinião então muito provavelmente não vai ter força suficiente para vir até aqui para fazer uma correção plana coisa do tipo subir até os 29 mil pontos mais ou menos a tendência que ele pare por aqui e comece a cair realmente aí vem apegar pelo menos do 1 ao 1.2 ou 1.6 podemos ir dos 16 mil 17 quase até os 12.500 então sim nós teremos uma queda forte queda realmente forte eu acredito sim que a gente está em uma onda C muito dificilmente a gente vai a gente segurou como você pode ver aqui a gente segurou nas emas de 34 e 32 períodos ela serviu como fortíssimo suporte aqui porém não sei não se perder tchau se perder o negócio vem para baixo vem com tudo para baixo no mínimo testar essa banda inferior de bollinger aqui ela vem no mínimo no mínimo se perder aqui essa região das emas de 34 e 72 períodos vem testar tranquilamente a banda inferior de bollinger aí o negócio vai ser trash a onda 3 nós tivemos uma onda 3 aqui 4 5 e a onda 3 ela veio até aqui mais ou menos isso as fractais contando as fractais deixa eu só ajeitar melhor aqui então está aqui assim 1, 2, 3, 4, 5 apesar que isso daqui será mais prudente 1, A, B e C ou de repente A, B, C C aqui deixa eu apagar não, peraí é vou pegar aqui A B C é veio até 1.2 como eu geralmente falo normalmente para no meio do caminho então está certinho mesmo fractal A, B, C nada de 1, 2, 3, 4, 5 afinal de contas tem que uma fractal B que é uma fractal corretiva da tendência principal que nesse caso é de queda está de queda já que estamos no ciclo corretivo a tendência principal é de queda então a fractal B normalmente é um impulso contrário é um recuo é uma correção que seria para cima e a gente faz um ABC não 1, 2, 3, 4, 5 mas sim um ABC três fractais ABC dentro de uma esse ombro cabeçombrun não rolou enfim três fractais ABC dentro aí de um ciclo de Elliot concluindo o fractal B certo o gráfico de uma hora não vou ter muita coisa para ver além do que eu já vi é isso aí você vê que o gráfico de uma hora ele já veio testar a EMA de 200 períodos aqui se perdeu das EMAs de 34, 72 e não obstante elas estão cruzando para baixo quando acontece elas cruzarem para baixo elas ficam vermelhas e denotam uma tendência de baixa fortíssima é por isso que eu não faço hold entendeu apenas usando essas EMAs aqui a gente entende se está no ciclo de baixo ou de alta por exemplo vou dar um exemplo aqui para que eu vou comprar vou comprar pego e compro do nada um ativo entro no ativo no caso aqui é um índice não dá para comprar mas por que que eu vou comprar se eu sei que quando está vermelho a tendência de baixo e quando está verde a tendência de alta o que eu teria feito o que seria seria ter comprado aqui no que ficou verde ficou verde pimba comprei ficou verde comprei subiu 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 pimba começou a cair caiu caiu abaixo das EMAs o que perdeu essa EMA aqui eu já teria saído da operação teria saído com 2,5% que seja mas em 24 dias mais ou menos quase 25 dias de trade seria 2% de lucro 3% quase em menos de um mês é pouco 2% 3% é pouco depende com certeza mais do que quem fica fazendo o hold porque o cara fica fazendo o hold ele perde muito tempo que nem fez aqui esse padrão a Down e Eva vamos ver se bateu o padrão a Down e Eva que eu não reparei bateu exatamente no alvo cara olha que beleza bateu exatamente no alvo exatamente no alvo perfeito perfeito padrão a Down e Eva aqui funcionou muito bem rompeu aqui veio com tudo superou bateu exatamente o alvo agora começou a cair você vê como são as coisas talvez aqui faça algo semelhante a um oco coisa do tipo ombro cabeça a um ombro apesar que não seria bizarro isso mas não duvido nada pode fazer sentido ele bateu o anemão em 200 períodos começou a subir e agora cai e finaliza um oco que pode ter como alvo realmente uma região próxima a esta esse teste aqui nos 23300 coisas do tipo que bateria com esse fundo aqui coincide com esse fundo aqui você vê que a gente tem aqui um fundo outro fundo outro fundo temos um suporte nessa região dos 22900 temos um suporte pode ser que ele caia até aqui os 22900 coisas do tipo certo então por que que eu não faço o hold por uma questão muito simples entendeu eu posso analisar o índice de força relativa como é que ele está eu posso analisar as emas como é que elas estão essas emas que nunca são as de 34 e 72 períodos então cara pra que que eu vou segurar um ativo na queda se eu sei quando que ele tende a subir quando que ele tende a cair é claro que não é 100% certo é claro que eu posso perder dinheiro assim mas garanto que perde muito menos dinheiro do que o camarada que inventou de fazer hold aqui por exemplo aqui no topo na auto histórica e cara o camarada que comprou aqui e está fazendo hold ainda aqui ele vai ficar segurando isso daqui sabe sei lá até quando ele vai segurar isso daqui por anos anos e anos e anos até poder vender então o negócio vai longe ainda loucura loucura pura loucura pura é que tá pra que fazer hold eu acho besteira vamos falar da nasda aqui então nasda aqui a nasda corrigiu aqui forte você vê que pegou o nosso alvo exatamente conforme eu havia dito bateu aqui no fundo vamos apostar que ela vem até aqui em cima e veio bateu o alvo pegou 11% a gente se deu bem aqui na brincadeira mas ela fez um padrãozão em V aqui né por mais que seja um V é difícil um V desse em topo dar certo e aqui deu deu muito certo diga-se né só não pegou no alvo legal que seria de 0.5 0.618 mas deu bateu aqui traçando a partir daqui ele pegou esse alvo nosso aqui você vê que pegou caiu um pouco voltou a subir e fez um novo padrão em V a nasdaq ao contrário da Dow Jones S&P coisa do tipo a nasdaq tendência dela é subir ela ainda está numa claríssima tendência de alta isso daí qualquer um vê ela está fazendo topos e fundos ascendentes fez algo muito semelhante a um Okoi aqui começou a subir tá vendo topo ascendente fundo aqui no caso o fundo acabou sendo decrescente mesmo assim voltou a subir entendeu esse fundo aqui veio abaixo desse outro fundo aqui vamos dar um zoom vai ó puxa a tração de fibo aqui até o topo e a gente entende qual que seria os alvos aqui cara eu arriscaria até o 038 entre o 038 e 05 cara eu não acho que vai ter força para ir até o 7800 e pouco porque ora é o índice de força relativa já caiu bastante já caiu bastante já caiu um terço do que ele poderia cair na minha opinião e sequer chegou no 023 então pode ser que tenha força para o 0.5 mas olha só nós temos uma sequência de emas aqui tá vendo emas de 34 períodos 72 períodos emas de 13 períodos emas de 144 períodos emas de 200 períodos tudo servindo de suporte para o preço vamos dizer assim da nasda não é bem um preço mas tudo bem então a nasda não sei não para mim ela realmente tende a subir para caramba eu vou partir do princípio que ela pode vir até o 0.5 ser bem sincero acho que ela pode vir até aqui até o 0.38 na verdade não muito mais que isso e pode chegar até os 11 624 vamos ver vamos fazer uma apostinha leve aqui agora eu stop aqui vai ser um stop longo pra caramba 35% de valorização ainda agora eu stop aqui mais ou menos aqui abaixo deste fundo que ela fez aqui acho que abaixo disso é difícil ela ver realmente acredito que ela pode bater aqui voltar a subir e valorizar ainda uns 35% pode ser que ela ainda não tenha encontrado esse top a NASA que está de parabéns comparada com outros gráficos a NASA que está linda parabéns o gráfico de uma hora também é uma tendência de alta apesar que se ela perder esse fundo aqui ela já perdeu alguns fundos o ideal só ver o negócio perdeu alguns fundos mas nenhum corte suficiente para realmente acreditar em uma desvalorização muito alta bateu 0.5 enquanto ela estiver sendo sustentada pelo 0.618 ela pode começar a subir ela pode continuar essa alta dela pode continuar fazendo topos ascendentes topos e fundos ascendentes está vendo então topos ascendentes sim certo na minha opinião ela vai tender a fazer isso aqui aqui é um fundo está vendo aqui é um fundo se perder esse fundo aqui eu imagino que ele comece realmente uma queda mas eu até acho que vai perder para concluir esse padrão em ver até aqui essa região vamos ver se segura de fato aqui nos 8.613 pontos ou pelo menos nos 8.211 ou o que seja só que seria muito pessimista isso até os 7.852 acho que abaixo disso difícil a Nasa Kiver muito difícil muito difícil mesmo IBOV vamos falar de IBOV IBOV que o pessoal que eu falo praticamente todo dia a gente vai só dar uma atualizada leve no IBOV não vou perder muito tempo com ele não como eu venho dizendo eu também acredito que ele tem uma corretiva zig zag a tendência de desvalorizar pelo menos dos 49 mil até de repente os 32 33 mil chance muito grande de ter uma desvalorização forte cara mas desvalorização feia podendo cair até 67 73% de 58 a 73% mais ou menos chance muito grande de desvalorizar então aqui no diário não tem muito que possa ver realmente ele já concluiu esse triângulo ascendente esse alvo de triângulo ascendente aqui veio pra cima com tudo bateu aqui quase nos 98 mil pontos que é o alvo praticamente na verdade ele bateu nos 97 800 é o alvo tava bem nessa região mesmo 97 395 concluiu esse alvo agora a tendência é o que? que ele caia né pra mim é a tendência que ele caia realmente ajustar um pouquinho aqui e boa fechou a última cesta com padrão de plena indecisão plena indecisão tá vendo muita sombra tanto pra cima como pra baixo ela é praticamente só sombra você vê que não teve nada que ele fez aqui deixa eu só exato fechou sombra apenas sombra a única coisa que a gente viu aqui foi sombra tá vendo fechou puramente sombra certo fez aqui uma estrela da noite muito parecido com uma estrela da noite e a tendência que ele caia quando ele tentou mostrar uma reação compradora ficou na dúvida se ele ia pra cima ou pra baixo a gente viu uma sombra aqui bem no topo bem aqui no topo péssimo péssimo por quê? porque é péssimo porque muita gente comprou na hora errada aqui então a força compradora foi o bastante pra não jogar ele pra baixo porém não o suficiente pra engolfar esse can do anterior né tivemos muita força compradora aqui sem dúvida alguma mas talvez toda a força compradora que ele poderia ter sido utilizada foi gasta aqui muito provavelmente foi gasta aqui a tendência que venha realmente a cair talvez pra testar aqui a EMA de 13 períodos de 13 não desculpa de 13 ele testou agora testou e voltou a subir na verdade mais nessa daqui qual que é essa EMA roxa mesmo que eu esqueço a média móvel de não EMA de 17 períodos que é uma EMA importante EMA de 17 períodos então testou EMA de 17 períodos voltou a subir e está travado agora entre a EMA de 200 períodos e a EMA de 17 períodos e na verdade eu diria que está mais entre a EMA de 144 períodos e 200 períodos está aqui então isso aqui é perigoso que a gente veja a bolsa andar de lado por um tempo para ficar estopando tanto touros quanto ursos e depois seda para os ursos então muito provavelmente ele vai fazer um padrão de redistribuição aqui nessa região e desabar com tudo para baixo vamos ver o gráfico de uma hora fez uma espécie de fundo duplo aqui nessa região é de repente ele pode subir até os 94 mil pontos de novo né que é o que está indicando que o índice for seletivo ele fez um fundo duplo aqui também começou a subir pode ser que ele venha até metade até os 50 pontos para depois cair mais bate aqui sobe talvez teste uma LTB por aqui assim olha aqui tem esse LTB que pode ser que teste pode ser que teste parte parte aqui não consigo romper e volte a cair cair pra onde? eu já até te digo pra onde pode cair eu pegaria essa retração aqui perdão uma extensão aqui até aqui entenderia que poderia cair justamente até aqui onde eu já tinha deixado essa seta justamente até os 87 mil pontos mais ou menos tá então talvez a gente suba um pouco pros 94 mil e vá até os 87 mil pontos então as pessoas vem às vezes perguntam Daniel então estamos numa onda C no meu entendimento a gente está numa onda C quer dizer então que a crise agora que ela começa pra valer sim na minha opinião a crise agora que ela começa pra valer eu acredito sim que a crise começou pra valer até agora a NASA que vai resistir o S&P talvez ele faça uma correção da família plana o que nos daria uma um retorno a onda A deixa eu ver qual que estava onde que estava a onda do S&P o retorno a onda A nos 2.200 pontos aproximadamente não é isso isso 2.176 pontos mais ou menos então teríamos um retorno até os 2.176 pontos mais ou menos 2.200 pontos que seja acho bem provável a gente voltar pros 2.200 pontos e isso no S&P mas a gente vê que a Nasdaq e o IBOV vão realmente cair então a coisa aqui não vai ser tão legal não imagino sim a nossa bolsa vindo pelo menos buscar aqui os 50.000 pontos imagino que pelo menos 50.000 pontos ela vem buscar nessa queda aqui então começou a crise começou vai ser tão feia quanto o 29? cada vez mais eu acho que não porque a onda B ela foi muito forte ela impulsionou pra caramba a onda B ela não poderia de repente ter passado os 90.000 pontos se a gente quisesse ver a coisa feia que nem foi 1929 como ela passou os 90.000 pontos e passou inclusive os 97.000 pontos eu acredito que vai ser uma queda realmente triste mas nada que jogue o preço pra patamares como 15.000 pontos que eu comecei a estipular no começo dessa crise então realmente a coisa tá um pouco mais acentuada um pouco não tá bem mais acentuada tá bem menos grave vamos ter sim uma crise sem dúvida alguma mas antes de a gente ter pelo menos uma outra grande alta uma retomada nem que seja pra fazer uma onda X pra depois cair mais ainda e fazer um duplo zigue-zague ou coisa do tipo tá eu acho que se a gente tiver que mergulhar pros 20.000 pontos na bolsa que seja antes a gente vai fazer uma bela de uma correção pra cima que é talvez uma onda X você vai entender o que eu tô falando é simples uma onda duplo zigue-zague né como funciona uma onda duplo zigue-zague algo mais ou menos assim isso que tem até triplo zigue-zague né que eu vou trabalhar com as duas aqui ó A B C zigue-zague simples o que a gente faz depois a gente tem uma onda que sobe aqui porém ela falha ao tentar retomar toda essa crise ela não consegue passar do 0.61 o 8 de toda essa queda então vamos colocar aqui assim uma retração por exemplo tá vendo ela para aqui dando exemplo aqui então isso daqui é uma onda X depois nós continuamos com a queda A B C entendeu aí vimos que a gente não consegue passar do 0.61 o 8 de novo né a gente não consegue então temos uma outra queda até aqui mais ou menos tá e isso daqui são se parasse por aqui seria uma duplo zigue-zague se continuasse aqui seria uma triplo zigue-zague se fizer um triplo zigue-zague aí sim nós teremos uma situação muito pior que 29 tá mas eu dificilmente sabe acredito que a gente até porque o S&P deve se recuperar muito em breve e com isso ele incentiva a bolsa a Ibovespa também se recuperar muito em breve então dificilmente a gente vai ter uma correção tripla né ou dupla que seja a dupla seria aqui então aqui seria uma onda W aqui uma onda X e aqui uma onda Y beleza duplo zigue-zague e uma triplo zigue-zague como é que seria duplo zigue-zague seria W X W perdão Y X de novo Z W X Y X Z tá triplo zigue-zague fechou mais ou menos assim certo mano certo mano pode ser que isso aconteça com a nossa bolsa acho pouco provável mas a gente tem que estar preparado pra tudo né pior cenário possível e caso aconteça aí sim imagino que a gente venha pegar aqui os os 20 mil pontos numa dupla zigue-zague numa triplo zigue-zague a gente vai pegar os 7 mil pontos mas francamente acho pouco provável bem pouco provável mesmo 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 WTI né vamos acelerar aqui que tá ficando tarde cara eu tenho que dormir agora a gente vai pegar mais rápido só no Bitcoin a gente perde um pouquinho mais de tempo porque é interessante né WTI não aqui não é o petróleo WTI o S-O-I-O cara a data aí é o seguinte cara eu ainda sigo acreditando que a gente vai pegar esse alvo de Okoyi tá pra mim isso daqui foi mera manipulação então não se considera esse candle gigantesco de queda, o candle mais terrível que eu já vi na minha vida né, você acha que em mercado de criptomoedas? só que tem essas coisas não, a gente teve uma desvalorização gigantesca e acredito que o petróleo em breve venha testar pelo menos aqui de novo a semana de 200 períodos dos 42 dólares e coisa do tipo, tá? agora o lado bom disso daqui tudo é que o que a gente falou? lembra que eu comentei? falei cara isso daqui vai ser interessante para comprar quando ele fizer o que? ele romper essa LTP que significaria o fim dessa queda e o que que a gente tem aqui a gente tem isso aqui ó rompeu a LTP tá aqui, rompeu a LTP então tá lindo, rompimento bonito da LTP, fez um reteste na LTP que é lindo, é justamente isso que tem que fazer e agora falta o que? a gente aguarda um pivô de alta né, então de repente cara, eu nem posso falar né, mas quem tá ligado nas minhas técnicas, eu não tenho CNPI pra falar, mas você vê, ele segurou aqui, tá por enquanto segurando nessa região de suporte, se segurar aqui voltar a subir talvez seja o momento ideal, você sabe pra que né, não vou nem falar o que, mas você sabe pra que, sabe a operação que é interessante fazer aqui né, vamos ver até onde pode ir isso aqui, essa brincadeira talvez até aqui do 1 a 1.6, certo? do 1 a 1.6, que daria os seus 32 ou 60 por cento né, eu acho que pelo menos até os 45 dólares iria, se parasse aqui e voltasse a subir, claro, até os 45 dólares iria o barril aqui tá, rompeu a LTP hein, momento histórico aqui né, desde que começou essa queda, eu falei rapaz, pra reverter isso aqui tem que romper a LTP aqui cara, e aparentemente tá rompendo né, tá rompendo, só ver aqui a retração de FIBO, como é que tá ah, rompeu 0.618, então tá, tá firme, eu acho que o petróleo agora tem a tendência que ele volte a subir tem a tendência que ele volte a subir, vamos pro Brent aqui rapaz, sabe que eu acostumei mesma coisa aqui, tem nem o que falar, mas mesma coisa aqui ó, LTP rompeu muito possivelmente vai segurar aqui ó, vou botar um check-in verde aqui ó, vou botar um check-in verde aqui ó, talvez segure aqui tá, passou um pouco, mas tudo bem, não tem problema que vazou um pouco tá, mas é importante que essa LTP aqui ó, a gente tem um suporte bem interessante em VPVR aqui, entre 36 e 40 e 36, ou 35 e 93 tá, rompemos, retornamos, talvez ele venha subir e se vier a subir, a gente já sabe o price action, qual é a base que eu uso aqui primeiro, vamos ver a retração olha onde ele segurou PEN no 0.618 cara, que lindo, Fibonacci é maravilhoso então agora, por extensão de FIBO, a gente entende aqui se ele romper essa cabeça, é pra testar pelo menos aqui pelo menos essa EMA aqui 200 períodos, uns 46 e 72 depois 47 e 91 e por aí vai, tá então Brent, é isso eu acho que o petróleo já tá muito possivelmente voltando a viver seus tempos aureus e vem pegar tranquilamente esse target aqui tranquilamente ele vem pegar esse target nos 48 e 70 tranquilamente teria até um teste, né dessa região de 0.618 aqui toda essa queda que a gente teve ele poderia vir testar o 0.618, mas o Brent ainda não rompeu o 0.618, hein então WTI, o petróleo texano, ele tá numa situação um pouco melhor que o petróleo lá no Reino Unido, né tá com uma situação um pouquinho mais interessante então, talvez ele venha testar aqui, fazer uns testes muito maneiros isso aí ZAU 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 O ouro, o ouro segue numa loucura que pelo amor de Deus, né cara, não tem nem como a gente deduzir muito, cara porque ele tá imprevisível pra caramba né cara eu mudei a minha contagem de ondas de heliot então comecei a entender que agora ele pode vir fazer uma onda quadro ao natural pro preço mas a verdade essa porcaria aqui não cai pelo contrário, deve ter um indício de compra aqui, pode ser que suba mais ainda. Então, o ouro, sinceramente, cara, não dá nem pra gente ter uma ideia do que ele tá querendo fazer ou não. Aqui, no momento, ele tá numa... Aqui, pra mim, ele tá num padrão de distribuição por Wikoff, tá? É um padrão de distribuição por Wikoff. Então, eu acredito que aqui ele fez uma demanda em testes de Amanda, e aqui ele fez a sua compra climática. Pra sair o range aqui, até o rally automático. E você vê que, ó, compra climática, rally automático, uptrust. O que é que é uptrust? Uptrust é falso rompimento. Ele rompe, mas não segue a tendência. Rompeu o range, não seguiu a tendência, voltou a cair, tá? Ó, tá cheio de fazer uptrust aqui. Vamos ver se tem muito volume, né? Nos topos, ó. Muito volume de compra no topo, tá vendo? Se não é bom o volume de compra. Volume de venda no topo é ruim pro preço. Volume de compra no topo também é ruim pro preço, tá? O que é que é ideal, então? Você não tem muito volume no topo e nem no fundo, tá? O ideal é você ter muito volume o quê? Pra impulsionar o mercado a seguir na tendência. Pra dar continuidade numa tendência. Agora, se ele chega no topo com muito volume de compra, é sinal que tem muita gente comprando na hora errada. E muito provavelmente a gente vai ter o quê? Muita baleia aproveitando pra vender na hora certa. Então, aqui você vê que muita sardinha comprou na hora errada, muita baleia fez o quê? Vendeu na hora certa. Muita sardinha comprou na hora errada e muito provavelmente agora a gente vai ter muita baleia vendendo na hora certa. Então, na minha opinião, a tendência é que ele realmente caia e venha testar patamares inferiores aqui. O ouro eu não sei não. Talvez ele venha... Se ele perder aqui essa região dos 1669, 1670 que seja, que coincidiria com a perda da LTA também... Nós podemos ir pegar patamares cada vez mais abaixo. Talvez aqui os 1597, talvez até abaixo disso. E teríamos um teste em uma LTA que já vem de longa data aqui. LTA que vem desde lá de agosto de 2018, talvez ele venha testar essa LTA. O próximo dessa LTA aqui. O que culminaria no mundo A4. Só que pra mim isso daqui é um padrão de distribuição. E outra coisa que eu te digo. Aqui nós temos espaço pra subir. Temos. Mas talvez essa LTA que ele possa fazer aqui até ele ficar sobrecomprado de novo. Talvez isso daqui seja o que? Seja justamente o Uptrust After Distribution que nós estamos aguardando aqui. Porque ele pode muito bem vir fazer isso aqui. Seria uma bela de uma ALTA quase nos 1800 dólares pra depois derreter e vir aqui. Certo? Mas o ouro é aquela coisa, né cara? Não é que a gente venha, faça análise e fala, não, vai cair, vai cair, vai cair e o bicho nunca cai. Eu não duvido nada que ele pega, suba e dê um pump pros 1900 antes de cair. Talvez até os 2000 dólares antes de cair. Então o ouro tá... uma situação pra mim muito complicada, cara. Pra eu simplesmente chegar e falar, ah, vai cair, vai não sei o que. Eu prefiro ficar na minha mesmo. Mas o ouro tá complicado, cara. Tá difícil de lidar com o ouro, cara. O ouro, pelo amor de Deus. Não para de subir, né? Quem tá esperando queda no ouro pra comprar... vai quebrar a cara. Prata. Prata travou aqui, hein? Na LTB, cara. Prata é o seguinte. Fez um padrão aqui de reacumulação por wick of que deu certo, rompeu pra cima. Porém travou de vez aqui na LTB. Aliás, quem precisa comprar prata eu sei quem tá vendendo, tá? Às vezes você não tem muita paciência de ficar analisando o gráfico. Você fala, não, não me interessa, pode cair, mas eu quero comprar. Então eu sei quem tá vendendo. Qualquer coisa, me procura. Travou na LTB aqui, travou de novo na LTB e... Talvez aqui foi a demanda preliminar, né? Será? Um raleo automático aqui? Vamos considerar, pode ser um raleo automático aqui. Tem realmente uma resistência muito forte na prata dos 1865 até os 19 dólares, né? Ela tentou já três vezes superar. Pode ser que a gente uma quarta vez não consiga e caia. A prata tá tendo dificuldade muito grande. Que já tem desde o dia 1º de junho. Desde o dia 1º de junho ela tá tentando romper essa LTB aqui que vem de longa data. Não consegue. É uma LTB de longa data mesmo, tá? É uma LTB que vem desde... Desde maio 2011, né? Então tem quase 10 anos, quase uma década que tem esse LTB. Ela tenta romper e não consegue de jeito nenhum, cara. O ideal da prata seria o quê? Rompeu. LTB aqui. Rompeu. Fez o pullbackzinho aqui na LTB. Reconheceu ela como resistência. Aí você pode até cogitar o quê? Você sabe, né? Você sabe. Podemos acreditar que ela vem pra cima. Mas no momento tá complicada a coisa, viu? Tá bem complicada. Então é isso aí. Prata. Tem muito mais que falar. Não, ela tá realmente... Pra mim fazendo algo muito parecido com o padrão de acumulação. Pode ser que ela venha a subir mais, né? Pode ser que ela engane a gente, com certeza. Mas isso a gente vai... Vou olhar mais pra frente, claro. Talvez ela caia pra 15,40 e alguma coisa. 15,97, será? Não sei. Vamos ver. Acho difícil. Como é que tá o índice porcelativa dela? É, já indicou duas vendas aqui, né? Fez um fundo duplo. Talvez venha a cair realmente mais um pouco. Vamos ver. Vamos ver a prata aqui, o que pode acontecer. Se ela perder tudo isso, é bem capaz ainda que ela venha pegar os 15,59, coisas do tipo, tá? Porque só aí a gente vai ter realmente muito suporte no VPVR pra segurar a prata. Beleza? Então prata é isso aí. Euro. Euro Brazilian Real. Então... Euro não, né? Dólar. Vou botar aqui 25. Cara, o vídeo fica longo pra burro, cara. Eu não sei não. Tô pensando seriamente, galera. Fazer um rapaz das cripto aqui e falar das cripto que vocês me pediram aqui, tá? Tô pensando seriamente em fazer isso aí. Apesar que eu posso passar rapidão aqui pro mercado e boa. Vamos falar do dólar. Tentar agilizar um pouco aí. Mas sem perder a qualidade, cara. Ó, dólar é o seguinte, cara. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar muito, não. Fez aqui algo semelhante ao ombro-cabeça-ombro bizarríssimo, né? E testou justamente a buyzone que eu havia dito que variavam de... Eu disse, né? Poderia variar de 5,24 até 4,77. Ele pegou... Chegou a bater nos 4,82. Bateu nos 4,82. Vamos ver agora como é que o dólar reage ao teste dessas emas aqui. A ema de 72 períodos e a ema de 34. Se o dólar passar dessa região de 5,31. Eu acredito sim que a gente venha fazer uma onda 5. Que poderia jogá-lo. Que eu já vou falar pra onde, né? Mas assim, a gente tem de fato um número até que grande de resistência, tá? Em especial aqui no ponto de controle que tá no 5,26. Então assim, o dólar pode subir. Eu particularmente acredito que ele vá subir. Acredito sim que ele vá subir. Mas... Não tem nem dúvida que ele tem uma série de resistências pela frente aqui. Tá? Se a gente for selativa... Talvez toque LTB aqui. Enfim, a onda 4 já atingiu o alvo, na minha opinião. Pelo menos a grande maioria dos alvos. E o que acontece? Se a gente for repetir a extensão da onda 1. Que foi isso daqui tudo. Se a gente vier repetir. A gente pode chegar tranquilamente aos 6,66. 6,60. Tá? Então a gente vai passar dos 6,60. 6,50 que seja. Tá bom? Se a gente for pegar a projeção deste cup and handle. Que é um cup and handle que vem desde 2001. A gente pode chegar nos 6,70. Eu venho falando isso daí há muito tempo, tá? Desse cup and handle. E aparentemente ele tá se tornando realidade aqui. Tá? Então sim. Pra mim ainda temos um alvo do cup and handle que pode chegar a 6,70. Parto do princípio que ele pegou os alvos, tá? By zone aqui. Que seria, como eu disse, vai ir até os 4,77 mais ou menos. Parou nos 4,82 e daí começou a subir. Acredito que ele não vai encontrar grandes dificuldades não. Por quê? Porque tem muito espaço pra subir no índice de força ativa. Ainda tem muito espaço pra subir no índice de força ativa. Tá vendo? Mas pode ser que alguma emo ofereça resistência a ele. Aqui no caso ele volte a cair pra ganhar mais força pra subir ainda. Pode ser que ele bata aqui nos 5,16. Recue até essa M200 períodos aqui. Pra até fazer o alvo do cup and handle nosso aqui. Cup and handle não. Do oco, né? Ombro, cabeça, ombro nosso aqui. Tá? Que bateria na M200 períodos por volta dos 4,73 reais. Pode ser então que ele encare uma resistência muito grande nos 5,17. Suba até os 5,17 e depois caia para os 4,70, 4,80, coisas do tipo. Tá? Mas se ele conseguir romper essas emas aqui e passar logo pra 5,30, por exemplo. Aí eu acho que não vai ter o que segure o dólar, tá? Se o dólar conseguir passar nessa semana aos 5,30, esquece qualquer possibilidade do dólar recuar. Aí vai pra 6,60 numa paulada só, tá? Eu acho que ele nem vai demorar muito pra chegar lá. Acho que a gente tá em junho, né? Ah, velho. Pra mim até o final de julho. Se a gente... Veja bem. Se a gente chegar aos 5,30 até o final dessa semana que se iniciou hoje, tá? No caso, dia de hoje... Já fica... Dia 15, né? A gente já tá no dia 15 aí de junho, tá? Eu acho sim que a gente chega até o final de julho, a gente chega a 6,60. Veja bem. Se ele passar dos 5,30 essa semana aqui, ou no máximo na próxima. Acredito sim que a gente venha buscar aí os 5 e os 6,60. Fechou? Então é mais ou menos isso daí. Dólar. E vamos falar do quê? Do euro, claro. Vamos falar do euro. Euro no par com o real. O euro. Que ainda não veio, hein, cara? O euro tá se mostrando mais forte que o dólar nesse ponto. Porque pra mim... O euro ele fez uma onda 3 também. E agora eu falei uma onda 4 pra depois subir pra onda 5. O euro pode, se ele tiver na mesma pegada do dólar, ele pode tranquilamente subir pros 7 reais mais ou menos, tá? Então a gente vai ver o dólar aproximadamente pra 6,60 e o euro a 7 reais, tá? Isso no pior cenário possível para o Brasil, certo? Tracei aqui os targets de buy zone entre 0.5 e 0.618, tá? O 0.5 ele já pegou, só que ele pode também, na mesma pegada do dólar. Eu até acredito que ele vá fazer isso, hein? Ele vem e testa aqui essas emas, tá? Seja de 72 períodos, que está nesse momento... Aqui nos 5,70, seja a ema de 34 períodos, que está em 5,82. Então ele pode tranquilamente vir testar isso aqui, não conseguir romper, tá? E cair de volta, de repente, até pra testar aqui os 5,23, tá? Seria um teste de ema de 200 períodos e não apenas isso, mas também um teste na golden ratio, por volta de região de 5,24 e 5,23. E também o fim dessa projeção do oco, né? Então seria maravilhoso sim. Ah, pra mim seria maravilhoso, claro. Apesar que eu tenho boa parte do capital está em dólar, por causa do bitcoin. Eu estou vendido em bitcoin. Ah, eu não estou vendido, eu estou de fora do bitcoin. Entenda o seguinte, tá, pessoal. Você operar vendido não é quando você está de fora esperando o preço cair pra comprar. Isso deve você estar de fora do preço. Você está de fora do mercado. Operar vendido é quando você abre uma posição de short, como eu digo. Você aluga um determinado ativo pra vender no preço do mercado, acreditando que ele vai desvalorizar. Por quê? Porque você se compromete a devolver o ativo que você alugou, pagando uma taxa do aluguel. Mas você devolve um ativo desvalorizado pra pessoa e lucra na venda desse ativo na valorização. Tá certo? E a pessoa acaba ganhando com o aluguel. Aluguel da ação, aluguel do ativo, coisa do tipo aí. Mas enfim... Tá aqui, ó. É, eu não sei não, cara. Pra mim o euro tá com uma pinta que realmente vai cair. Olha só isso aqui. Como terminou o candlestick do dia 12? Sexta-feira, né? Terminou com muito, muita sombra pra cima. Isso é prejudicial para o preço. Muita sombra pra cima. Quer dizer que teve uma força vendedora muito grande a partir dos 5,38 até aqui. 5,68 então sim, cara. Eu acredito que o euro muito provavelmente vai recuar aqui pelo menos pra 5,38, hein. É o que eu tô acreditando. É o que eu tô acreditando. Você vê que não tá conseguindo romper o ponto de controle. Tá difícil pra ele. Tem nesse cair de volta pra cá. E depois voltar a subir. Então, cara. O euro a 7 reais. Dólar a 6,60. Talvez a gente veja lá pra setembro mesmo. Mas setembro, outubro. Coisa do tipo, tá? Antes disso, não sei não. Tá? Então é isso. O euro muito provavelmente, talvez... Provavelmente... Talvez não. Muito provavelmente ele não consiga romper aqui essa faixa até os 5,82, né. E como ele não vai conseguir romper essa faixa, muito provavelmente ele vai voltar a cair. E ele voltando a cair, ele puxa o dólar pra baixo também. É o que eu acredito. O dólar também vem pra baixo. O dólar não vai conseguir subir muito, não. E vamos aqui, porque muita gente encara com estrela da noite, né. O Bitcoin. Vamos falar então de Bitcoin no par com o dólar. Bitcoin no par com o dólar é o carro chefe aqui do canal, né. Enfim, vamos lá. Eu não vou fazer análise de sentimentos hoje, tá pessoal. Por que não, Daniel? Porque eu faço todo dia, cara. Eu vou fazer hoje também. O Bitcoin vamos ver só por cima, né. O que tá acontecendo no diário, tá. No diário aqui, a gente vai ver o que que tá acontecendo. Nós vamos limpar tudo o que eu fiz até agora. E vamos analisar o Bitcoin. Longo prazo. O que que a gente tem que esperar por longo prazo do Bitcoin? A gente tem que esperar ele romper isso daqui. Essa LTB aqui, ó. Vou até colocar aqui um imã pra facilitar a nossa análise. Então, ó. E aqui. Temos que romper essa LTB. Ponto final. Temos que romper a LTB. Simples. Tá. Enquanto não romper essa LTB, não tem como a gente simplesmente chegar e falar Ah, o Bitcoin vai pra cima. Não tem. Tem que romper a LTB. Simples assim. Quer Bitcoin to the moon? Como o pessoal tá falando. Quer Bitcoin to the moon? Beleza. Tem que romper a LTB. Eu tô considerando sombra. Tá. Eu levo em conta sombra aqui. Se você não quiser considerar, beleza. O Bitcoin tá prestes a romper a LTB. Tá. Mas eu gosto de considerar sombras. E. Nesse exato momento pra ele romper essa LTB. Ele teria que passar dos 11. 11.200. Vamos por 11.300 aqui. Isso no gráfico da Binance. Tá. Tem que passar uns 11.300. Pra mim. Tá longe de fazer isso ainda. Tá longe de fazer isso ainda. Eu só confio no Bitcoin realmente pro longo prazo. Se ele superar os 11.500. Ou pelo menos aqui essa faixa aqui ó. Os 10.414 que seja. Porque depois disso daqui a gente não vai ter muito suporte no VPVR. Mas. Veja. Veja. O Bitcoin teria aqui. Um P. Fazer um reteste aqui nessa região. E voltar a subir. Fechou? Simples assim. Tá com o Pinterest que vai fazer isso? Desculpa. Mas não tá. Não tá. Ó. Fez essa alta toda. Por uma questão. De padrão. Acredito que ele venha pegar. Do 0.5 ao 0.6 pelo menos. Aí no 0.6 é muito pessimista né. Achar que ele vai corrigir pra 5.500. De repente você não precisa nem considerar isso daqui. Você já vem direto aqui. E boa. Aí sim faria sentido. Nesse. Esse é um caso que não faz sentido considerar muito a sombra. Por quê? Porque foi uma clara manipulação. Foi uma manipulação muito forte. Tal como aconteceu por exemplo com o petróleo. WTI. Então até difícil a gente realmente considerar isso daqui. Né. É. O Bitcoin a 6.435 dólares. É extremamente plausível. Extremamente plausível. Tá. Ele vir pegar a região de 6.400. Tá. Então é extremamente plausível. Eu acho que aqui. Pra quem tá aqui pensando em comprar Bitcoin a longo prazo. A gente pode. Sendo muito otimista. Cogitar essa. Faixa aqui. Mas sendo otimista. É. Realmente. Ele tem. Muito suporte até o ponto de controle aqui nos 8.700. Talvez ser difícil ele perder essa região. Se perder essa região. A gente tem uma série de emas aqui. A nuvem de Timoco. Então tem muita coisa que pode manter ele pra cima ainda. Tá. De repente. Com muito esforço. Ele consegue chegar até o 7.736. Mais ou menos. Tá. Perdendo essa região. Aí sim. A gente espera que ele venha do 7 ao 6.400. Acho que 6.400 vai ser difícil. É possível. É possível. Vai acontecer. Pouco provável. Pouco provável. Pouco provável. Certo. Acho pouco provável. O que é que eu acho mais provável aqui. Vamos lá então. Order. Eu entendo que aqui a gente já fez um ciclo de Elliot. Independentemente de considerar essa sombra aqui ou não. A gente pode encarar algo assim. Onda 1. Onda 2. Fechou. Aqui foi onda 3. Depois a gente fez uma onda 4. E agora a gente fez uma onda 5. Recentemente. Estamos o que? Prestes a corrigir. Uma onda A. Né. Então estamos prestes a fazer. Uma onda A. Uma onda B. Que corrige metade da onda A. E depois uma onda C. Extensão de Fibo. Se a onda A. Corrigir tudo isso daqui de gente esperando. O que está difícil também. Mas pode acontecer. Nós entendemos que a onda C. Ela pode vir de 7.397 até 6.339. Então você entende. É por isso que eu parto do princípio. Que dificilmente nós teremos uma coesição. Abaixo de 6.400. Por quê? Porque eu tenho também um princípio. Impulsionado por ondas corretivas ABC. Que me diz que a gente pode chegar até 1.6. De correção. Que seria por volta de 6.400. Talvez até um pouco mais. Fechou? Então é isso. Acredito que a gente não venha. Corrigir muito além disso daí. Para o Bitcoin. Longo prazo. É mais ou menos isso. Tá? Quais são as próximas resistências do Bitcoin? Uma resistência bem importante na minha opinião. Tá aqui nos 10.330. 10.400. Vamos por aí. Entre 10.300. 10.400. Aqui. A gente tem uma resistência bem importante. Depois disso. Qual que é a próxima resistência? A próxima resistência do Bitcoin. Vai ser aqui. Nos 11.200. 11.500. Vai põe na LTB. Tem que eu romper a LTB. Pra romper na LTB. Beleza. E depois disso Daniel. O que que mais gente vai ter? Depois disso. Eu vou encarar aqui. Como sim. Os 11.800. Uma possível resistência para ele. Aqui. Essa faixa. Vê que ele tocou aqui uma vez. Tocou duas vezes. Três vezes. Quatro. Cinco vezes. Tá? Então. Por volta dos 11.800. Nós vamos ter sim. Uma boa resistência. Para o Bitcoin. Tá? Depois disso. Nós vamos ter o que? Por volta dos 14.000. Por que por volta dos 14.000, Daniel? Por que que você acha isso daí dos 14.000? Por que que tem de especial dos 14.000? Por que ele fez um topo aqui? Não. Não foi por isso não. É porque. Se você pegar. Detração de Figo. Pegada alta histórica. Lá nos. Dezenove mil pontos. Mais ou menos. Aqui. Dezenove mil pontos aqui. Vira até. Essa. Pernada de baixa. Que ele deu aqui. Vira até. Por volta dos 3.200. Aproximadamente. Você vai ver aqui. É. Mas a região dos 13.000. Na verdade. Então a região dos 13.000. Vai bater no 0.78. Então. Talvez. Tenhamos. Um outro. Olha só. Rapaz. Atualizaram lá o nosso grupo. Pegamos três alvos. Em. Três alvos. No short. Que a gente tá fazendo. O grupo de sinais. Trinta reais. Tá aqui. A gente só trabalha com criptomoedas. Tá. A gente não trabalha com outros ativos. Até porque eu não tenho outro CNPI pra isso. Então tá aqui ó. Essa é a região importante também. Os 13.000. Por quê? Porque o nível 0.78. Tá aqui. E foi justamente o nível que serviu de. Resistência. Pro preço né. Quando o preço tentou romper. Ele não foi pra frente. Caiu. Então é isso. Se você quer comprar Bitcoin a longo prazo. Se você quer comprar Bitcoin sem medo. É acima aí dos 14.000. Tá. Pra ser bem sincero. Se você quer ser um pouco mais ousado. Espere ele romper os 11.500. Se você quer comprar Bitcoin sem medo. Tá. Espere ele fazer um. Reteste na LTB. E aí você até fala. Poxa. Pode ser que agora vá. Né. Mas. É isso. Vamos ver só. Se no gráfico de 4 horas tem. Tem alguma coisa acontecendo. Poxa. Queda. Queda feia hein cara. É à toa que atingiu tudo que é algo. Ah. Aqui. Pegou o Alvo 3. Pegou o nosso Alvo 3. Vamos ver como é que tá. Ele já tá indicando uma nova compra né. Tá indicando compra no 4 horas. Talvez ele faça né. Realmente um fundo duplo. Talvez faça um fundo duplo aqui mais ou menos. Se romper pode vir pegar aí 9600, 9700 de repente né. Será que vem pegar 9700? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas isso a gente só vai realmente ver se ele mostrar que pode voltar a subir né. Até lá. Tá complicado. Você vê que a gente tem um gap muito forte. Muito forte mesmo. Daqui. Dos. 9361 até. Os. 8900. Nós temos um gap muito forte aqui. Muito forte. E por que não acreditar que claro. A gente tá em um padrão de distribuição por Wycliffe né. Tenho nem dúvida. Dá pra acreditar nisso também ó. Aqui tivemos uma compra climática. Aqui o. Ali automático. Eu coloquei aqui assim. E fizemos um uptrust aqui né. De repente essa onda B ela vem até aqui em cima e faz um uptrust after distribution né. Vamos ver o que acontece. E aí ele rompe de vez pra baixo. Se isso daí acontecer. Nós teremos uma queda até aproximadamente. 7400. Justamente isso. Até 7000 que seja. Uma queda até os 7000 dólares. Então sim. Eu espero ver o Bitcoin caindo. Relativamente bastante. Em breve. Tá. O pessoal tá ficando tarde. Vamos correr aqui com as análises tá. Depois qualquer coisa que vocês entenderem eu analiso de novo. Vamos ver então a KCN aqui. Que o. Felipe tá falando pra nós aqui. KNC. Eu não sei. Eu insisto KCN. KNC. Foda. Você é burro cara. Eu sou burro. Vamos lá. Ó o Felipe falou. Daniel pumpou pra caramba o negócio. De fato. Pumpou pra caramba o negócio. Se não me engano ele tá fazendo o hold da moeda né. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Eu ainda vou fazer uma onda 5. Ô Felipe. Pra mim isso daqui tá bem claro agora. Tá. Tá bem claro que a gente tá em um ciclo de edit aqui. Muito bem feito diga-se. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro aqui. Por aqui né. Quatro. Talvez cinco. Onda 5 tem o que? Quando a onda 5 supera a onda 3. A gente entende que ela pode ir toda a extensão da onda 1. Nesse caso. Não quer dizer muita coisa. Tá. Não quer dizer muita coisa não. Então normalmente o que é que ela pode fazer. Repetir. Menos que 100% da onda 3. Dificilmente uma onda 5 vai ter toda a extensão da onda 3. Mas. Então sairia daqui. É. Acredito que possa ter chegado ao fim viu Felipe. Começa a calibrar o stop aí. Que a tendência disso daqui é realmente já ter chegado ao fim. Na melhor das hipóteses eu acho muito pouco provável. Mas ele pode ainda ver até o 1.82. Que eu acho pouco provável tá. Acho pouco provável sim. Pô. Que daí daria uma alta de 30% mais ou menos. Acho pouco provável. Por que pouco provável Daniel? Porque é o seguinte. A onda 5 pela teoria. Ela nunca vai ser. A maior onda do ciclo. Mas acontece. A gente vê umas ondas 5 expandida pra caramba. Então. É que tá cara. Por isso que eu falo. É difícil se operar onda 5. Por exemplo. Onda 3. Normalmente ela pega o que? Ela pega cerca de 1.6. Da alta ou coisa do tipo. Que foi onde ela pegou aqui. Tá vendo? Ó. Entre 1.2 e 1.6. Então não tem como errar. Ela pegou exatamente no alvo que a gente espera. Corrigiu. Fez uma onda 4. E agora tá vindo fazer uma onda 5. Que pode ser que já tenha acabado. E comece um ciclo de baixa. Que é o que tá me dizendo aqui o índice de força ativa. Tá mega sobre comprado. Olha só quanto sinal de venda ele tá dando aqui. Aqui deu mais um. Mais outro. Então tá perigosíssimo comprar isso daqui agora. O que não quer dizer obviamente que você vai simplesmente sair do ativo. Porque tá indicando que tá sobre comprado. Jamais. Quer dizer que o que? Você vai ficar esperto. Pra começar a calibrar teu stop. Na minha opinião a tendência que ele cai agora. Talvez corrija toda a onda 4. Aí a gente teria uma onda B e C aqui. Vamos só ajeitar melhor. A ver isso aqui. Então ó. Talvez a gente tenha uma onda A corrigindo toda esta onda 5. Uma onda B corrigindo metade da onda A. É isso aí o garotão. Ó. Talvez a gente corrija entre 1 e 1.6 hein. Já pensou que desvalorização cara. Um ativo que chegou a bater perto do 1,30. Tá no 1,30. Cai pra 18 centavos de dólar. Seria realmente feio. Eu acho que tudo isso é difícil acontecer. Mas não é impossível não. Até porque se a gente perder aqui essa região dos 47 centavos. A gente tem um gap gigantesco. Até os 22. Até os 20 centavos aqui. Certo. A gente tem um gap gigantesco. Caraca. Uma desvalorização de 85% hein. O que pode muito bem vir acontecer caso o Bitcoin mostre realmente uma queda. Que cada vez mais eu vejo sim o Bitcoin mostrando certa queda. Entendeu. Então é sinal que eu vou vender? Não cara. O que você vai fazer é o seguinte. Fica esperto. Bota aqui numa hora por exemplo. E entende que por exemplo. Se você perder esse fundo aqui nos 99 centavos. Aí sim você entende que ele vai ter uma queda. Porque aí ele vai fazer um fundo inferior. Por enquanto aqui ele está consolidando. Mas se ele perder aqui os 99 centavos aproximadamente. Aí sim a gente imagina. Realmente. Uma queda. Será que isso daqui é o padrãozão de Wicoff aqui? Mas se for ele está dando. Está indicando que pode tanto subir quanto cair. Vamos ver só um negócio aqui. Que é de suma importância que a gente veja. Se está rolando muita compra no momento errado. É. Não precisa nem dizer. Está assim. Tivemos muita compra aqui nesse topo. Está vendo. Esse topo aqui. Muita compra. Muita gente comprando na hora errada. Muita gente comprando na hora errada aqui também. Tá. Aqui também. Muita gente comprando na hora errada. Sempre que a gente tem muito spike. Num topo. Da tendência. A gente espera o que? Uma queda. Um spike de compra no caso. Aí depende do spike. Não é interessante ter spike. Nem de compra. Nem de venda. Porque de venda. É baleia. Forçando para derreter o preço. E de compra. É sardinha. Comprando na hora errada. Então. Não é bom. Nem por um lado. Nem por outro. Fechou? Então. Está aqui a sua querida. KNC. Essa é a minha opinião quanto a ela. O vídeo está ficando longo. Vamos falar meio rapidão. O Ripple. No par com o dólar. Pediram aqui. 1, 2, 2, 2, 3, 5. No par com o dólar. É claro que a gente cria o que. Não é diferente. Não é diferente que a gente cria aqui. Enquanto a gente cria o que foi ali, porque a gente com a genterostim clara. Tem uma série de tendências de baixa, pelo amor de deus, desde a alta histórica dela lá em 2018, olha só isso Pra superar isso tem que romper a LTB, então a Ripple não é nem de graça Sinceramente, eu acredito que ela possa continuar essa queda, esse ciclo de queda Em um prazo um pouco menor teria que romper essa LTB aqui, olha É um pouco menor, não é muito menor não, é um pouco menor Não, não, perdão, não é pouco menor não, é muito... Sim, é muito menor Teria que superar os 0,21 centavos, eu colocaria, tá? Teria que superar os 0,21 centavos Tem muita resistência no VPVR aqui, muita resistência, muita, muita, muita Muita resistência no VPVR aqui, só acima do 0,21 Ah cara, Ripple já era, eu ficaria de fora, tá? Perdeu aqui uma região de um suporte muito importante que ele tinha aqui, olha Não sei se conseguiu já sacar, mas era essa região aqui Mais ou menos aqui assim, perdeu, tá? Não apenas perdeu, olha só que coisa, não apenas perdeu Perdeu, veio retestar, não conseguiu romper pra cima, voltou a cair Então... Sinto muito, cara Ó, sinceramente, se for pra apontar price action puro Eu diria Que é Ripple perdendo aqui esse fundo É pra vir pegar pelo menos 0,17, 0,868 Um short, aqui eu posso passar short Ó, um short bom seria esse daqui assim, ó A gente tem um short pra Ripple Lá no canal, que acho que já pegou todos os alvos Mas pode pegar até mais, viu, cara? Sendo bem otimista pra quem tá ganhando shortar Ela pode vir até 0,16 aqui, que é 1,6 O stop seria um pouco acima aqui Certo? Então, é isso, cara Imagino que a Ripple perdendo essa região do 0,18,2 Mais ou menos, a gente vem aí pelo menos até os... Zero... Perdão A gente vem pelo menos até os 0,17,4 Que daria uns 3% de prejuízo De lucro, né? Pra quem tá shortando é lucro 6,89, se vier até os 0,16,9 Enfim, vai ser trash, cara 0,16,2,7 Vai ser trash Ripple pra mim Tchau Sinto muito, mas Ripple não rola não, cara Zen Bitcoin Galera, é só o seguinte, né? Pode ser que demora muito pra subir vídeo, cara Então pode ser que eu não suba esse vídeo hoje, tá? Vamos ver, vamos ver conforme for subo Mas independentemente se subir hoje, não vai ter a linha do tempo das análises Então... Eu já sei o que eu vou fazer esse vídeo Eu vou programar pra sair amanhã Programar pra sair amanhã Umas... Oito, então eu vou subir Mas depois eu vou deixar a programação Vou fazer o upload E depois a programação próprio do YouTube Faz aí e boa Bom... Zen Bitcoin rompeu uma LTB importante A Zen Rompeu uma LTB importante aqui Que vinha desde fevereiro desse ano aqui Rompeu... Olha que lindo, cara Rompeu e fez o reteste e subiu Pô, perfeito Quem pegou isso aqui Se deu muito bem Porque ela fez um... Um W aqui, entendeu? Na verdade não é nem W Foi bem mais bonito que um W Foi um fundo duplo mesmo Lindo, bonito Acho que foi até um pouco além do alvo, né? Pô, rompeu com tudo mesmo Foi forte, né? Aqui Ela veio pegar isso aqui assim Bateu aqui E olha só, cara Quase que ela pegou o alvo no 1.6 Então beleza Isso daqui foi o quê? Foi um ciclo, né? De Elliot Que eu particularmente aconselho ficar de fora agora Porque operar uma onda 4, onda 5 Eu acho loucura, velho Ó, onda 3 Talvez a gente faça uma onda 4 até aqui Essa região Que por sinal tem muito suporte no VPVR aqui E teremos uma onda 5 Talvez até o topo aqui Beleza? Como é que estamos aqui? Ah, cair, né? A tendência principal realmente é cair agora Tá sobrecomprado Acho difícil segurar muito tempo aqui, tá? Você quer saber, por exemplo Você entra no gráfico de uma hora aqui E você entende o quê? Se ela perder, por exemplo Este fundo aqui Que tá prestes a perder, né? Dos 8.143 satoshis Se perder isso aqui Cai Tendência é entrar num ciclo de baixa mesmo Uma tendência de baixa De curto prazo De médio prazo Apesar que curto, né? Será pra day trade Então eu acredito que ele vem cair mesmo, cara A onda vem até aqui Uma onda 4 Mais uns 7.190 satoshis E depois, de repente Ele pega aí a cabeça da onda 1 É... Tá com o cara que vai voltar pra onda 3 É isso aí, cara Zen Realmente Quem pegou o irrompimento do LTB Tá de parabéns Aí conseguiu Aproveitar Uma subida de quase, né? Na verdade chegou a... Ah não, não bateu Quase 60% Mas se foi fazendo alvos Como a gente recomenda Ou seja, sai com uma parte no 0.78 Outra parte no 100% Outra parte no 127% Então numa brincadeira dessas Você conseguiria já pegar 3 alvos Com um valor muito legal, cara Um valor muito forte mesmo, cara Tá de parabéns aí Quem operou aqui Fez bonito, cara Zen Par com Bitcoin Maravilha Tá lindo Poxa, cara Agora pediram muita coisa aqui pra gente Vamos passar mais batidão aqui Falar então da Nano Par com Bitcoin Bitcoin Gold Pode ir por aí, vai Tenta falar meio rapidão aqui Que já tá batendo o sono, cara Já é mais de uma hora da manhã Amanhã eu tenho visitação ainda Cara, a Nano é... Aquilo que eu falei, né? No... No caso anterior Por favor Acontece que a Nano Ela tá até parabólica, né, cara Pode ser difícil de você traçar LTP aqui A Nano, a história dela é o seguinte Ela vem e rompe LTP Quando você acha que ela vai, ela volta Realmente uma moeda de... Que virou pega trouxa, né, cara Mas... Em todo caso aqui O que ela tem feito recentemente Tá bacana Ela rompeu LTP, veio testar aqui e voltou a subir Poxa, cara Isso aqui não dá pra pular que foi a mão não Você vê que... É estranho, né, cara Porque ela rompeu esse canal de baixo A tendência que rompa pra cima Ela rompeu Ela rompeu de fato Mas depois ela veio cair E caiu no nível inferior a isso aqui Eu nunca queria imaginar que ela fosse cair no nível inferior Caiu Aqui caiu também no nível inferior Tá complicada a situação, cara Aqui nenhum rompeu Eu fiz um teste, né O camarada que entrou aqui entrou bonito Moniko Aquele rompeu e fez um teste, né 0,3,8 Foi do tipo Vamos pegar aqui uma extensão de fio Então, ó, subiu, bateu aqui, pegou o primeiro alvo, caiu, sendo 0.78, será que vai ter força para chegar até aqui? Fez a questão, acho que não, né, tá dando a entender que agora vai cair. Ah, a nano tá estranha, cara, porque realmente, ó, poderia até falar para vocês, isso daqui é uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, mas essa onda 3 seria ridícula, né, cara, normalmente a onda 3 é a maior onda do ciclo, como é que você pega uma onda 1 maior que uma onda 3, não faria sentido, né, o ideal seria essa onda 1 virar até 1.2, coisa do tipo. Francamente, cara, para mim a nano tá bizarra, tá bizarra pra caramba, e eu, pra variar, né, e eu, ó, como ela tá caindo, foi só falar, cara, já derreteu já, pouco tempo, né, eu falando aqui, ela começou a derreter. No par com o bitcoin eu esperaria, eu esperaria ela vir aqui fazer um teste nessas emas, coisa do tipo, no ponto de controle de cada um dos 931 satoshis, mas eu acredito que a tendência da nano seja cair. Pelo menos até ficar sobrevendida aqui, pelo menos até ficar sobrevendida aqui. Quem conseguiu comprar aqui nesse sinal, beleza, fez uma compra linda, comprou aqui, segurou. Até o primeiro sinal de venda, pô, pegou 50%, ou seja, 60% de lucro. Tá de parabéns. Mas muito mais do que isso vai ser difícil, cara, ver. A nano é uma criptomoeda que, cara, ela, parece que não vai, né, quando você acha que ela vai, ela vem e, talvez a gente pode forçar um pouco a barra e entender que ela fez um fundo duplo aqui. Aqui assim. Ah, entender que ela pegou esse fundo duplo aqui, por volta dos 931 satoshis, mas, tchá quieto, cara, eu, Eu, Tem uma resistência forte nos 12 y!! Uma resistência muito forte, tanto é que você vê que bateu nela, começou a cair... ...e eu ficaria de fora da nano. A tela decidiu o que vai fazer. Caiu! Caiu muito na última hora, né... Aliás, pra ser bem sincero, eu até testaria um malvozinho agora aqui de short, ó. O primeiro já pegou, será que vem pegar o segundo, no 1054, podendo vir pro 1031? Eu, particularmente do jeito que ela tá, não duvido nada não. Então, menos os 1054 que ela possa vir pegar. Então é isso, cara, nano pra longo prazo aí, deixa quieto, cara. Com o Bitcoin, espera aí acabar essa queda toda, e aí a gente vê o que que ela pode fazer, o que que ela pode indicar pra nós aí. Ah, 2, 4, 55. Bitcoin Gold com Bitcoin. Normal. Bitcoin Gold também é uma criptomoeda que, meu Deus do céu, cara. Só destruí, 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 pelo amor de Deus, veio caindo que nem em boca. Com certeza que eu usei isso daqui pra alguma aula que eu gravei. Usei a de exemplo, acho que foi a aula de teoria de DAW, né. De fato, cara, a teoria de DAW, básica, você vê que, eu vou apagar tudo. Você vê que ela não... Ela segue uma tendência baixa, claríssima, né. Loucura apostar nela. Pra um longo prazo, loucura. Só vou entender apostas nela pra longo prazo, quando ela começar a fazer topos superiores, por exemplo, a 2.000, a 3.500 satoshis. Tá longe disso. Longe, longe, longe. Os 3.500 satoshis. Vindo aqui, analisando mais assim, eu entendo que ela tá em um padrão... Eu vou fazer um range aqui, que não é por Wyckoff não, tá. É um range bem básico mesmo. Esse aqui. Não é por Wyckoff, tá. Não é por Wyckoff. Não é por Wyckoff. Você vê que ela tá abaixo do ponto de controle, né. Se, veja bem, se ela romper os 1.505, até porque rompendo essa região... É, mas é que tá, ela pode armar uma armadilha dessa daqui, cara. Como ela já fez. Mas... Tá um negócio. Um panda seijão, pra mim, ela tá no range. Um panda seijão... Ela pode buscar os 2.000 satoshis, mais ou menos. Tá, que seria um trade bem rápido também. Não sei até que ponto compensa. Um... 35% de lucro, mais ou menos. Ah... Tem muita resistência no VPVR. Tá abaixo do ponto de controle. Todas as emas estão acima do preço. O cara não tem nada favorável ao Pitpan Gold. Nada, nada. Pitpan Gold, pra mim, é furada. Furada pura. Mas se tá preso nele, paciência. Segura. Dependendo também de quanto for prejuízo. Assume o prejuízo, coisa do tipo. Porque isso daqui só vai realmente decolar, na minha opinião. E não é pra decolar muito, não. Tava subindo um pouco, só. Se passar aqui dos 1.487 satoshis. Ou vamos ser meio otimistas aí. Vamos supor que seja 1.373 satoshis. Mas tá longe disso. Tá longe, tá longe. Tem uma nuvem de shimoku vermelha gigantesca pra cima. É... Tem tudo contra, cara. Tudo contra. Nada a favor disso daqui. Nada a favor. Acho que... São poucos os ativos que eu vi no momento. Estão tão péssimos quanto a BTG. No par com o Bitcoin, tá. Então... O conselho é... Deixar quieto. Vamos pegar o Bitcoin SV. Satoshi, viu. Pronto. Acho que não tem na... Infelizmente só vai ter na... Na Bitfinex, que é uma corretora que eu não gosto de trabalhar com ela. Pontei na Huo. Eu prefiro Huo. Vamos pegar, então, o Bitcoin. Satoshi, viu. No par com o BTC. Hum... Essa queda aqui, pra mim, anula uma possível 1 da 1 que eu faria aqui. Mas aqui isso pode ter acontecido de repente, vamos ver. Apesar que... Será que aqui é assim? Assim. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Bonito. Bonito. Pode ser. Ah... O que que tá fazendo aqui agora? Isso pensando em curto prazo, tá? No longo prazo. Esperando que... Isso daqui vem recuperar o time height e coisas do tipo. Pelo amor de Deus. Vai longe. Vai bem. Temos uma LTP aqui. Que precisa ser rompida. Precisa ser rompida. Aqui assim. R$ 49.000. E botarei stop aqui. Ainda trade de altíssimo risco. Por quê? Porque a gente tá falando de uma onda 5. Porque a gente tá falando do ativo que não é nada confiável. Que é o Bitcoin Satoshi View, né? Ou... Se ainda fosse o Bitcoin Cash padrão, ou até... Mas ainda assim o Bitcoin Cash também... A gente brinca, né? Chama de Bitcoin Trash, né? Mas enfim... A gente tá apenas por VPVR mesmo, cara. A gente entende que o VPVR não vai ter muita resistência acima... Na verdade, ó. Vamos até ser um pouco mais maleáveis, né? Vamos jogar aqui. Acima aqui dos... Dos 28.292 Satoshis. É... O stop seria bem curto, mas também bem arriscado. O ideal seria o quê? Esperar um rompimento da LTP e não apenas isso, ó. Rompimento da LTP, um reteste aqui por volta da região e uma volta na alta. E comprei o quê? Seria uma péssima compra porque seria uma compra de rompimento, que eu não gosto. Mas é um pivô de alta até que confiável. Né? Aí sim a gente poderia imaginar aqui a tendência que seja realmente voltar a subir. Ainda assim não é pra subir muita coisa não, tá? Não é pra subir muita coisa não, tá? Se subir, vai subir aí... 60% é muita coisa sim. Mas é aquela coisa extremamente arriscada, entendeu? Stop vai ter que ser um stop relativamente longo. Não é uma criptomoeda que tá dando belas condições. Aliás, cara, eu tô achando que par com Bitcoin pouca coisa tá realmente sendo interessante. A Horizon, né, se não me engano, ela mostrou interessante. Eu não lembro, eu acabei de ver e não lembro o que que eu tava falando. Deixa eu... É, mas ainda assim o Horizon a gente tem que esperar corrigir pro mundo a 4 pra depois vir pro mundo a 5. Então tá numa situação muito complicada, né? Tudo isso daqui tá muito complicado. E... O Bitcoin Satoshi View aqui não... Não tá lá muito diferente não. Vamos agora então analisar Litecoin no par com Bitcoin. Tamo acabando já aqui. Aí sim, nesses casos, Litecoin como uma moeda muito mais consolidada até vale a pena. Mas mesmo assim, ó. Tá vendo? É queda. Olha o gráfico desse, cara. Você compraria um gráfico desse? Olha coisa feia, cara. É só queda em cima de queda. Não dá, é... Não lembro o nome da pessoa que pediu. Vamos ver quem que pediu. É uma pessoa que já pediu umas 4, 5 moedas numa paulada só, né? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Zulmira. Foi a última que você pediu aliás, Litecoin. Zulmira. Nenhuma das que você pediu tá muito interessante não, cara. Pô, eu subi muito. Você perguntou alguma com chance de subir muito? Sim, chance de subir muito tem. Mas pra subir muito, ela precisa subir muito pra depois subir mais ainda. E tá o negócio. Se o ativo quando sobe muito, a gente fica meio ressabiado, né? Porque já tá muito secado. Então aí que tá. Até que ponto valeria a pena? A gente tem aqui, no caso da Litecoin, eu trouxeria uma LTP aqui assim, tá? Pra ser menos pessimista possível. E aí eu acreditaria que ele precisaria romper essa região de 5.447. Porém, olha o tanto de resistência que vai ter no VPVR, cara. Olha o tanto de resistência que vai ter no VPVR. Você compararia um gráfico desses? Mesmo sendo uma Litecoin, uma criptomoeda que, poxa, tem condições de subir muito lá pra frente, né? Tem condições. Então, praticamente, eu esperaria passar no mínimo um ponto de controle aqui, que tá no 6.732 satoshis. Antes disso daqui, mas nem a pau. Nem a pau. E pra ser sincero, eu esperaria o quê? Um rompimento dessa região e um reteste por volta disso daqui. Por quê? Porque a gente teria feito pela primeira vez desde junho do ano passado, né? E você vê que é uma coisa antiga, cara. Tem mais de ano isso daqui. Quase um ano, né? Na verdade. Pela primeira vez desde junho do ano passado, nós veremos o quê? O ativo fazendo um topo acima do topo anterior que foi aqui em fevereiro desse ano. Tá difícil pra caramba de chegar nessa situação. Então, você me desculpa. Eu não aconselho compra nesse daqui. Nem a pau. Mas nem a pau. Nem a pau. Tá? Lamentavelmente, nenhuma das criptomoedas que você perguntou, tá dando condições de realmente subir. Ah, mas eu perguntei de subir muito. Sim. Subir muito tem condições. Mas a questão é o seguinte. É... Você tá disposta a iscar um trade de altíssimo risco? Porque, como eu falei, Bitcoin Gold, por exemplo, pode subir 60%, 70%. Pode. Pode subir tudo isso. Mas tem uma série de fatores que precisam acontecer pra que isso venha realmente a acontecer. E daí eu até ficaria de olho também na dominância do Bitcoin. Porque, muito provavelmente, o Bitcoin vai perder, sim, valor. Pelo menos é o que a gente tá estimando aqui. O Bitcoin perca valor com relação ao dólar nas próximas semanas, tá? Talvez até meses, né? E o Bitcoin perdendo valor desse jeito aí, é... A questão é, será que ele vai perder dominância de mercado? Porque se ele perder dominância no mercado, sim. Aí, sim, a gente começa a acreditar que podemos ter uma desvalorização do Bitcoin e uma valorização das altcoins perante o Bitcoin. Porque muita gente estaria fazendo o quê? Uma fuga do Bitcoin indo para as altcoins. Mas, ao que tudo indica, não é o que tá acontecendo, não. Porque poucas as criptomoedas, poucas as altcoins que têm chance de serem valorizadas perante o Bitcoin. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Então, eu não sei até que ponto vale a pena você assumir esse risco aí. Tá certo? Vamos lá, então, CVC. Bitcoin e depois One Chain Bitcoin. E por fim, a Link no par com o dólar, que a Link no par com o dólar é um ativo que eu adoro analisar, cara. Sempre dá, sempre dá bom. A Link no par com o dólar. Desculpa, tô até no sono, cara. Ainda bem que eu parei de fazer vídeo longo mesmo, viu? Tava com saudade, mas... Acho que eu tô gostando mais mesmo de vídeo. Curta. Não se assustem se eu parar de fazer vídeos longos, pessoal. Porque... Se for fazer, eu vou fazer de sexta, cara. O outro dia não tem como, cara. Geralmente sábado eu vou... Na casa da minha namorada, passo o fim de semana lá, então fica complicado. Olha. Eu até arriscarei um canal de alta, mas tá fugindo, não sei. Eu vou parar com isso daqui mesmo. Vou ficar na LTA. Seguinte. LTA. LTA aqui bonitinho. LTA muito provavelmente vai bater aqui na... Ó. O preço vai bater na LTA pra depois voltar a subir. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. Muito provavelmente. Certo? Muito provavelmente. Retração de Fibo. Pô, que lindo. Você vê que aqui ele bateu exatamente o 0.618. Então pode ser que a Civic não par com o Bitcoin até dê bom, mais ou menos. Pode ser que a gente esteja, assim, um ciclo de... De Elliot, mas que já tá bem esticado, por sinal, né? Pra quem quiser arriscar, tá bom, né? Esticadão aqui. É, o índice porcelativo ainda não tá sobre comprado, nem nada do tipo. Tá apontado pra baixo, a tendência é que ele caia, mas de repente, se pegar na exaustão, pode ser que consiga aí embarcar numa onda 3, né? A questão é a seguinte, tá? Pra mim aqui, você teria que fazer o quê? Deixa eu só ver onde tá o webcam. Tá, acho que num ponto legal até do vídeo. A tela, no caso. O ideal seria o quê? Esperar um reteste aqui nessa LTA. O próximo dela. Uma compra aqui, mais ou menos. Stop aqui. Até colocaria no penúltimo fundo. Visando, sei o quê. Primeiro alvo aqui. Nos 359 satoshis. Segundo alvo nos 389. E alvo final. Possivelmente 429 satoshis. Certo? Mais ou menos aqui. Muito provavelmente ele vai fazer um reteste. Por volta dessa região aqui. Entre 309. Coisas do tipo aqui. 309 satoshis de repente. Mas a gente vai ter que ver ele vir testar esse LTA. E segurar a LTA, tá? Não é simplesmente teste não de LTA. Só que aquela coisa, né? Se a gente for forçar um pouquinho a amizade aqui. Ver um canal de ALTA. Porque não é tanta forçação de barra não, tá? Pode sim ser um canal de ALTA. No qual aquele ficou sobrecomprado. E simplesmente voltou. Pra baixo aqui. Você vê que a gente tá lateralizando aqui, né? Nessa região. Então é isso. Canal de ALTA é aquela coisa, né? É arriscado você operar comprado. Por quê? Porque um canal de ALTA normalmente rompe pra baixo. Canal de ALTA normalmente rompe pra baixo. Talvez se ele perder isso daqui agora, ele venha buscar o quê? Aqui os 229 satoshis. Então assim. Se quiser arriscar. Vamos ver se ele bate aqui. Ver como é que ele reage nessa região aqui. Agora você vê que ele tá segurando a metade do canal. Vamos ver como é que ele reage no fundo do canal. E depois de repente ele pode vir pra cá. Primeiro alvo seria aqui. Segundo alvo aqui. Mais ou menos. De repente. Certo? Mas é. Também outro trade de extremo risco. E também a gente pode considerar que seja uma onda 1, 2, 3. 4, 5, 5, assim. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Uma onda. 1, 2, 3, 4, 5, assim. Pode ser algo do tipo. Vamos ver. De repente ele faz algo assim. Mas que arriscado é. Olha aqui o que eu disse. Lembra? Eu já tinha analisado essa cripta. Falei. Cara. Se ele conseguir se manter acima dessa região. Pode ser que dê uma entrada. Mas não deu nada. Ele nem se manteve aqui. Ele veio buscar essa região. Mas nem pegou o hall. Nem passou perto do hall. Se forçou pra caramba. Pra passar perto. Não passou, né? Pegou aqui a onda 3. De repente veio fazer uma onda 4 aqui. Perdeu a cabeça da onda 1. No que perde a cabeça da onda 1. A gente anula todo o ciclo de elite. Por isso que eu falo, cara. Cada vez mais eu estou descrente. Em operações envolvendo além da onda 3, tá? Eu geralmente aposto que é na onda 1. A onda 1. Perdão, na onda 3, tá? Fez onda 1. A onda 2 segurou até o 0.618. De preferência no 0.618. Aí eu aposto na onda 3. Passando a onda 3 eu simplesmente fico de fora. E ó. Aqui o que é muito importante. O que que ela fez? Perdeu a LTA. Perdeu a LTA, tá vendo? BIM! Perdeu a LTA. Tentou recuperar. Ficou um pouco acima. Perdeu de vez. Aqui já era. Aqui foi quando perdeu de vez. Tá? One Chain. Cara, realmente eu não sirvo mais pra fazer vídeo longo não, cara. Agora que eu descobri o caminho de fazer vídeos curtos. Eu até faço, mas numa sexta-feira que eu tiver de boa, galera. Então vamos combinar sim, porque amanhã eu tenho trampo pra caramba pra fazer e... One Chain Bitcoin. Trampo pra caramba pra fazer, cara. E 3 horas de vídeo não dá, velho. Gente, não tem mais... Pique, não. Por mais que eu tenha dormido muito bem esses dias, né. Foi feriado prolongado pra mim, mas... Não dá não, cara. Ó, superou o ponto de controle, hein. One Chain. Superou o ponto de controle. Rompeu, testou aqui e voltou a subir. Bacana. Fez algo interessante. 0.5 em segurando 0.5. Não no 0.6 menos 0.5. Pra mim também, tá mais ou menos igual a Civic, né. Possivelmente você pode encarar que isso daqui é uma onda 1, 2, de repente 3, 4, 5. Porém, pegar onda 4 agora não é legal não. Ainda mais em Chipcoin. Ah, mas o projeto do Unchain é sólido, não sei o que. Cara, tudo bem, mas... Até o momento o preço dela não tá compatível com o projeto, entendeu. Pô, não é por nada. A gente só vê queda, né. Ó. Pega o gráfico de longo prazo. Queda. Trás de queda. Trás de queda. Trás de queda. 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 Só queda. Só cai, cara. Você vai realmente apostar em long numa criptomoeda assim? Pra apostar em short não tem muita coisa que justifique. A não ser que você faça algo desse tipo, por exemplo, ó. Nem assim, viu. Pra ser sincero, nem assim. Vai. O alvo será que nos 504, não é? Aqui foi bem. Aqui ele pegou no alvo, cara. No 1 e no 1.2. No 1.6 ainda não veio pegar, não. Não veio pegar 1.6. Então, é... É complicado, cara. Essas criptomoedas são difíceis, cara, de se operar. Por quê? A gente viu uma queda parabólica gigantesca. O lado bom é que o que cai parabólico também sobe parabólico, né. Como assim parabólico? Uma queda em forma de curva, que é o que a gente viu praticamente todas essas... Vou chamar de Chipcoin porque elas não estão entre as... Tipo, moedas mais... É... Com maior capitalização de mercado, vamos dizer assim. Então... A gente viu uma queda sim, cara. Uma queda, pô, como se fosse um escorregadorzão, assim, um tobogã, né. Então, quando cai parabólico, sobe parabólico. Mas... Esse trem tá demorando pra subir. A gente vai... Essas criptomoedas todas que vocês pediram, pessoal, essas altcoins aqui. Elas vão ter um resultado quando nós tivermos uma bullrun no Bitcoin, tá. E a gente vai ter que ter uma bullrun no Bitcoin. O Bitcoin vai ter que bater, sei lá, 50 mil dólares, coisas do tipo, tá. E depois que o Bitcoin bater 50 mil dólares, o Bitcoin vai ter que perder a dominância do mercado. Perdendo a dominância do mercado, o Bitcoin... Aí sim, a gente vai ter que ver uma out-season. Muito parecido com o que a gente teve no começo de 2018. E eu não sei te dizer se tá pra acontecer tão já isso aí. Ah, de repente, começo de 2001. Perdão, 2021. Sim, pode ser. Mas... Não contaria tanto assim com o ovo dentro da galinha, tá. Ó. Analisando o price action puro. Bem no topo a gente teve o quê? Padrão Kindlestick, estrela cadente. Isso daqui denota o quê? Queda. Denota queda. Talvez pra fazer justamente uma onda 4. Então pode ser que caia até aqui. Que caia até o topo da onda 1, tá. Depois disso... Nós podemos ter o quê? Sim, uma onda 5. Com a mesma extensão de uma onda 1. Que jogaria o preço... 30%. Pode dar um belo no lucro. O bom dessas chip coins da vida é que elas realmente podem dar um belo no lucro, né. Mas é aquela coisa, da mesma coisa que... Da mesma forma que pode dar um belo no lucro, ela pode simplesmente ferrar você e dar um belo no prejuízo. Então... Fica uma situação meio complicada, né. É isso aí. Vamos esperar a queda. A queda vai vir. Vai rolar a queda. Isso aí... É meio que iminente. E ó... Tem muito espaço que me preocupa isso, hein. O índice de força ativa tem muito espaço pra cair, cara. Muito espaço pra cair. Muito, muito, muito. Porém, é tão negócio, né. Pode cair um pouquinho só, né. Pode cair até aqui, por exemplo, e depois voltar a subir, né. Se ela cair até mais ou menos 60 pontos, ela consegue impulso pra subir até uns 80 pontos, que seja, e ficar mega sobrecomprada, tá. Pode acontecer. Fechou? Então é isso. Vamos encerrar, enfim, cara, que a garganta tá esganando. Por fim, não falei nenhuma ação da bolsa. Mas ninguém pediu. Pessoal, começa a pedir, tá. Antes de eu encerrar. Começa a pedir as ações, os ativos que vocês querem pro próximo vídeo aí. Especial, vamos dizer assim, o rapaz do mercado. Pode ser qualquer ativo. Pode ser qualquer ativo. Pode ser commodity. Pode ser qualquer ativo, criptomoeda, ação em si, né. Pode ser ação da bolsa, pode ser ação do que for. Então, começa a pedir aí pra eu já ir me programando, tá certo. Então, vamos falar, então, por fim da link com par com dólar, que eu adoro falar da link no par com dólar. Por quê? Por quê? Porque... Link no par com dólar são os trades mais bem feitos, cara, que eu já fiz, acho que na vida, assim. Pelo menos no mercado de criptomoedas, né. Eu passei um trade, foi o primeiro trade que eu fiz no grupo de sinais. O primeiro sinal que eu passei foi uma link no par com dólar. Deu cerca de 26, 27% de lucro. Um cara, uma paulada, velho. Paulada feia, né. Ó. Não por nada, mas aqui eu já acertei um. Da última vez que eu analisei. Tá vendo? Tava fazendo o que poderia ser um padrão de reacumulação. Certo? Eu falei, vamos esperar ele romper, voltar, fazer o reteste e subir. Ele fez esse reteste aqui no ponto de controle um pouco abaixo, mas ó, pegou aqui o nosso alvo. Tá. Então, de repente, quem esperou pra recomprar aqui, e sair no alvo aqui, saiu com 22% de lucro. Tá vendo? A link é linda, cara. Até isso ela faz. E agora tá vindo pra cair, né, cara. Poxa, olhando aqui assim não tem muito o que falar da link. Só que a gente vai cair. É simples assim. A gente vai cair. E temos que aguardar essa queda. Pra poder tomar uma posição. Aparentemente tá até acabando a queda. Tem mais um pouco de espaço pra cair, mas isso não quer dizer que você vai sair comprando o link. Espera. Espera, porque é a tendência que caia. Eu traçaria uma retração de Fibonacci aqui, ó. 1,34 até os 4,88. Cara, eu não sei se ela vai ter força pra perder isso daqui. Se perder, eu acho que ela segura aqui embaixo. Nos 3,40. Se perder os 3,58 eu acho que ela segura nos 3,40. Se perder os 3,40 aí eu acho que ela vai segurar só aqui nos 2,32. Aí sim a gente vai ter uma bela de uma desvalorização. Tá. Mas eu não sei não. Pra mim ela não perde 3,40. Mas nem a pau. Nem a pau. Já tá chegando no fim. E eu não sei não, hein. Pra mim não perde. Pode ser que aqui a gente tenha o quê? Uma continuação. Deste range aqui. E isso seja nada mais nada menos do que um uptrust after distribution. Vai confirmar o quê? Que isso daqui é uma distribuição. E que nós testaremos o nível abaixo. Podendo pegar os 2,87. Que é o que eu espero. Eu acho que o mais plausível agora é isso. Que a gente venha pegar os 2,87. Eu tô vendo aqui o quê? Muito volume de compra. Não é pouco não. É muito volume de compra. Em topos, né. Volume de compra. Aqui ó. Volume de compra. Certo. Volume de compra relativamente forte. Pelo menos acima da média, né. Não chega a ser spike, mas está acima da média. Sempre no topo. Muito volume de compra no topo. Então você me desculpa. Se perguntar aí. Não sei se você tá comprado ou não, né. Não lembro o nome do rapaz que pediu. Deixa eu ver aqui. Assim eu já falo diretamente com ele, né. Rafael. Rafael, então é o seguinte, cara. O Magalhães. É... Eu não sei se você tá comprado ou não. Se você tiver comprado, não sei até que ponto é bom, tá. O que tem favorável ao link no par com dólar. É o seguinte. Nós estamos aqui em cima de uma nuvem de timoco verde. Temos bastante suporte das emas principais, tá. A gente perdeu ema de 34, que não é bom. Mas estamos segurando ema de 72 e no ponto de controle. Então, enquanto ele se manter acima do ponto de controle de uma de 72, tá bom. O ponto de controle é onde ele tá testando agora, né. 3,77. Mais ou menos até 3,67. Se fechar candles abaixo o 3,67, a situação fica um pouco perigosa. E eu começo a acreditar que a gente vai testar aí. Talvez perder esse range aqui e vir testar até os 2,85 ou de repente os 2,98, 3 dólares. Eu acho que dificilmente a gente vai conseguir segurar aqui e... Pra mim é queda, tá. Eu acho que o provável da link aqui é realmente queda, certo. Mas é aquela coisa, né. Não tem como a gente prever. Também tudo indica queda, realmente. Se for também analisar por Elliot ou coisa do tipo, a gente vê que... Tivemos talvez uma onda 1 aqui, 2, né. 3, 4, 5... E agora vem fazer uma APC, né. Uma sequência corretiva, de repente. Talvez até os 2,50 mesmo, tá. Então é isso. Não tem o que falar. O que eu posso falar é o seguinte. Enquanto ela está indecisa, você fica de fora, tá. Você quer saber se é pra comprar? Não. Não acho uma boa, tá. Vender? Não sei. Bota até stop, calibra até stop. Eu acho que um... Um bom... Não sei desde quando que você está comprado nela, mas... Uma boa região. Uma boa região. Mas pra ser bem sincero, Carmo, uma boa região seria... Eu iria no diário mesmo. É. É. Uma boa região seria aqui. Nos três e sessenta e um, tá. Bota stop aqui nos três e sessenta e um e... E boa. É. Bota três e sessenta, velho. Bota em stop nos três e sessenta. Perder essa região aqui já era. A link vai cair mesmo, tá. Então, não é isso. Não é isso. Vamos encerrar aqui, então. Essas considerações finais. Pessoal, então, ó. Deu trabalho pra caramba fazendo essa daqui. É. Quase três horas de vídeo. Tempo pra caramba. A manhã é segundona brava. Não vamos ter feriado, mas por um bom tempo. Tem trampo pra caramba fazer. Então, mereço seu like, tá. Vamos lá. Trinta e cinco likes, no mínimo. Eu vou tentar programar esse vídeo pra sair. É. Amanhã umas... Sete e meia? Será oito horas? Ou será que eu deixo hoje? Não. Vamos botar amanhã às sete e meia, oito horas. Por quê? Porque aí eu consigo dormir tranquilo. Dormo tranquilo. Amanhã eu acordo mais ou menos essa hora. Na verdade eu acordo umas sete. Sete horas. Amanhã às sete horas vai estar disponível. Eu acordo às sete. Já lanço. E boa. E a gente volta com programação normal. Que é vídeos rápidos de dez, quinze minutos, vinte minutos no máximo. Que eu vou fazer. É. Que eu vou fazer já amanhã. Quase duas horas da manhã. Pelo amor de Deus. Que eu vou fazer. A partir de amanhã. De amanhã até sexta-feira. E na sexta a gente volta pro vídeo aí. Com esse vídeo padrãozão rapaz do mercado. No qual eu lanço. No meio-dia aproximadamente. Fechou? Sabadão meio-dia. Então a gente lança o rapaz do mercado. Esse daqui vai ficar. Exclusivamente pra segunda-feira. Sete horas da manhã. Fechou? Então até amanhã. Falou. Fui. Não se esqueça de dar o like. A gente precisa do joinha. Por quê? Porque a gente. Você dando joinha. Você ajuda pra caramba a gente. A gente recebendo um like. O vídeo se torna relevante pro YouTube. Sempre que uma pessoa vem procurar aqui. Bitcoin. Ouro. Prata. Qualquer coisa do tipo. Vai chegar nesse vídeo. Sem dúvida alguma. Dá teu like. Ajuda pra caramba o canal. Falou. Fui. Adiós. Tchau.